Boa noite amigos da Rádio Poliesportiva Estamos mais uma vez aqui com a nossa Jornada do Vôlei Debate Hoje falaremos bastante dessa final da Superliga Entre Sada Cruzeiro e Fiat Gerdau Minas Junto com esse bate-papo gostoso de voleibol Estaremos com um convidado especialíssimo Hoje o nosso convidado O atleta disputou essa última Superliga 2021-2022 Pelo Apan Eleva Blumenau Fazendo uma das melhores campanhas da história do Apan Nesse campeonato E falando também desse cara Que olha, eu tive o prazer de vê-lo jogar Iniciando ali no SESI Jogou lá no Corinthians Jogou lá no Uberlândia E no Blumenau também Fizeram uma campanha fantástica Estamos falando simplesmente de Alain Patrick Que vai estar conosco aqui Eu já vou chamá-lo aqui Já está aqui com a gente Vamos aguardar aqui o acesso dele Hoje a internet também está meio abrava, né gente? Hoje Boa noite, Alain Como é que você está, meu amigo? Boa noite Tudo bem? Estou tranquilo Desculpa, Demar Tive um problema aqui na minha internet Ah, que isso Obrigado por aceitar o nosso convite Viu, Alain? Obrigado aí Por disponibilizar o seu tempo Estar falando com a gente Falar de voleibol, né? Uma coisa que a gente não gosta nada, né? Exatamente E cara, olha Obrigado E primeiramente E depois falando o seguinte Parabenizando vocês aí Principalmente o pessoal da APAM Eleva Blumenau aí Pela campanha maravilhosa Vocês fizeram Você Fez parte de tudo isso Jogando um voleibol de altíssimo nível A melhor campanha do APAM Na Superliga É isso mesmo, cara? Exatamente Primeiramente queria dizer Boa noite para todo mundo Que está aqui acompanhando a live Dizer que é um prazer Sempre estar Podendo falar sobre o voleibol Falar um pouco Da campanha que a gente fez Realmente foi histórica, né? A campanha que a gente fez lá em Blumenau A equipe não tinha ganhado nenhum jogo ainda Nas quartas de finais Nós fomos a primeira equipe que fez isso Fizemos um retorno muito bacana Podemos disputar ali até o terceiro lugar A terceira colocação na tabela A gente fez aquele jogo bem disputado contra o SESI Que valeria essa classificação Eles acabaram superando a gente em 3x2 Como eu disse naquela oportunidade De uma entrevista na TVN Que eu não saía triste daquele jogo Eu acho que nós fizemos o nosso melhor Naquele momento que a gente tinha para entregar Foi nos detalhes Como um grande jogo tem que ser Entre duas boas equipes Ah, legal Viu? Valor, falando um pouquinho de você Depois nós vamos entrar aí na questão da Superliga Isso é muito legal Eu me lembro você, menininho ali Novinho ali Faz muito tempo não Faz muito tempo Estava ali no SESI Depois você foi para o Corinthians Lá para o Guarulhos Lá jogar com o Orlandão Com o Stanzione Isso Muito legal Foi um trabalho Achei muito bacana Que pena aquele projeto não foi para frente Mas um time Que primeira temporada Deu um trabalho Deu um trabalho para as outras ali Foi muito legal Ficamos em sexto lugar A gente ganhou Acho que era a Taça Prata Que chamava na época Esse acesso Que dava para o time Que tinha Queria entrar com um investimento Um pouco melhor Isso não existe mais hoje A gente tem que jogar a Liga C Ganhar a Liga B Para chegar na Liga A Concordo Ganhamos ali Esse acesso Depois a gente chegou Numa final de Paulista Que não era esperada Para o time Naquela época A final praticamente Era para acontecer Entre Taubaté e o SESI Aí a gente conseguiu Com algumas vitórias E também sorte Nas derrotas também Porque o SESI Eu lembro que era o primeiro ano Do Rubinho Eles fizeram uma campanha Intacta Eles não perderam nenhum jogo Até a semifinal E eles acabaram cruzando Com o Taubaté antes Eles cruzaram com o Taubaté Na SEMI E nós cruzamos com o Campinas Na outra Que já tinha batido a gente E nós conseguimos Ganhar ali deles Levar para o Golden Set Fizemos uma final Com o Taubaté E na Liga Foi mais ou menos Onde a gente tinha proposto Para a equipe Que era ficar em sexto lugar E manter o projeto O projeto Na questão A gente tinha adentrado Com a vaga Que pertencia Ao Montes Claros Então aquela vaga Não pertencia A equipe de Guarulhos Como pertence hoje Então a equipe Do Vedacity Ela reconquistou Ela conquistou Essa vaga Esse acesso Com o Anderson Anderson que já estava ali Naquela época Anderson Marcilli Já estava ali A ver trabalhar Foi convidado Pelo próprio Sérgio E ele conseguiu Trazer de novo Esse time Para a Superliga A Então naquela época O que pôde se fazer Foram apenas duas temporadas No primeiro ano Deu tudo certo Aconteceu Tudo tranquilo Nós conseguimos Alcançar o que tinha que alcançar E no segundo ano Parece que teve alguns problemas Dos quais eu Não sei quais foram Porque eu já não estava Você tinha voltado Para o Sérgio Eu acho Eu retornei Você tinha retornado Para o Sérgio Isso Então se teve algum problema Ou não Isso não sei Não está nos meus poderes É verdade Mas eu sei que no ano Que eu estava ali Foi tudo tranquilo Não, olha O que foi feito lá Essa história que você contou É muito importante O pessoal aí Que não saiba Essa história De ficar usando CNPJ De uma cidade De outra Porque começou Se eu não me engano Com o CNPJ Do São Bernardo Depois o São Bernardo Saiu Que montou o São Judas Aí veio o CNPJ Do Montes Claros E aí Essa bagunça Graças a Deus Acabou Agora é obrigado A jogar a Liga C Como você bem disse É importante isso Isso mostra Porque por exemplo O Sesc Rio O Sesc Rio O time do Giovanni Começou com a Liga C Foi Começou de forma correta E chegou na Liga A Com seus méritos Não com Ah vou jogar ali E tal Porque o patrocina Não Tem que começar Lá de baixo mesmo Como Hoje O Suzano Tá fazendo O Apan fez Pra chegar Agora o Santo André Tá voltando E vai jogar A Liga C De novo Fez a final Com o Suzano Perdeu a final Com o Suzano Não conseguiu subir Vai disputar novamente Tem que ser assim mesmo Acho que tem que começar Lá de baixo E chegar aqui em cima Porque a Super Liga A É muito importante O projeto Ele foi muito bem montado Ele já era um sonho Do St. John Há 10 anos E com a vinda do Sérgio O negócio deslanchou Com a questão do Corinthians Sim Essas questões de bastidores Dessas questões um pouco mais Eu não consigo falar Mas as coisas aconteceram Corretamente No que tinha que acontecer Sim, sim O time era muito bom Conseguiu jogar muito bem O pagamento Que é muito importante Foi efetuado Todas as vezes No mesmo dia Não teve atraso Não teve problema nenhum O ginásio é esse Que vocês verem O Guarulhos jogando Então assim Não tinha problemas A academia era muito boa Sim Essas questões mais Particulares Administrativas Administrativas Eu não posso comentar Melhor coisa que você fez Eu sei que ocorreu tudo bem Foi maravilhoso Isso aqui é legal Ó Hoje eu vou fazer um programa Um pouco diferente Que vai ser só eu e você aqui Eu vou botar o povo Para falar contigo aqui Já tem uma perguntinha Para você aqui O nome aqui Matic Matic Bender Não sei Deve ser algum conhecido seu aí É Matheus Bender Ele pergunta Ah é o Matheus Bender Pô Com quantos anos Começou a jogar Essa foi a pergunta O cara pegou leve Eu comecei a jogar Eu não lembro a idade Que eu tinha Vou te falar a verdade Eu acho que eu tinha Sei lá Uns 12 anos Mais ou menos Foi num colégio Aqui na minha cidade Patos de Minas O Benera Afonso Onde eu estudava na época Uma escolinha que tinha Do professor Wagner Essa escolinha não existe mais Enfim E ali eu comecei A trilhar os meus passos Na verdade eu comecei Para o incentivo do meu pai Porque meu pai sempre gostou De esportes Mas ele A questão dele era futebol Enfim Só porque eu fui crescendo Estatura e tal E ele achava melhor Colocar em algum lugar Onde aquele O meu potencial Poderia ser um pouco Melhor aproveitado Eu fui para o vôlei Não gostava muito De início Só ia mesmo Para poder participar Enfim Para fazer alguma Atividade física Eu sempre gostei Mais de natação Não sei nadar Vai vendo aí Sempre gostei mais de tênis Mas tênis Você precisa de um pouco Mais de incentivo De dinheiro Para poder fazer Então eu nunca fiz É Você é um esporte caro É É um esporte caro Eu fui para o vôlei E ao decorrer do tempo Eu comecei a pegar gosto Eu acho que depois Da Olimpíada ali de 2008 Que o Brasil masculino Ficou em segundo lugar Perdendo para os Estados Unidos Na final E o feminino Foi campeão Em cima dos Estados Unidos Perdendo um set Naquela Olimpíada Foi ali que eu comecei A falar Cara Eu acho que Eu acho não Eu quero isso aqui Para mim Eu quero viver isso aqui É Eu sempre fui Eu acho que Todos os esportes Que eu Que eu Que eu Queria trilhar De início Eram esportes individuais É E eu Conhecer o vôlei E ver aquela coisa Coletiva Do time ser campeão Do time ganhar De todo mundo estar unido Naquele Para fazer aquilo Que tem que ser feito Isso me encantava Isso me falava Pô Eu acho que isso aqui É o caminho Que eu quero trilhar É uma coisa coletiva Eu acho que eu me dou Bem melhor com isso Gosto muito De estar com as pessoas De escutar as pessoas De aprender com as pessoas Não que esportes individuais Não que os esportes individuais Não fossem me proporcionar Mas acredito que Um esporte coletivo Como o vôlei Me proporciona muito melhor E muito mais rápido E com uma potencialidade Um pouco maior Me apaixonei pelo vôlei E falei É isso que eu quero Para a minha vida É essa vida Que eu vou trilhar E correr atrás Todos os dias E continuo correndo Eu acho que mesmo Quando você está Num nível já De jogar um campeonato nacional Como a Superliga Que é o melhor campeonato Que nós temos Você precisa Querer mais Em alguns aspectos Ah, eu já cheguei Onde eu queria Queria jogar uma Superliga Mas o que eu quero agora? O que eu quero mais? Quero melhorar mais o que? Eu quero buscar o que? Eu quero ajudar as pessoas em que? Então sempre tem que estar Querendo mais Eu não sou jogador de vôlei Eu estou jogador de vôlei É o que eu sempre falo Daqui a pouco eu posso Estar em outra profissão Posso fazer alguma coisa O que eu sou mesmo É ser humano E essa casca de ser humano Eu tenho que melhorar Cada dia mais Aprender mais Para que lá na frente Eu posso ter passado Por tudo isso Ao final da minha vida E saber que Não foi só vôleibol Não é só vôleibol É muito mais do que isso Ah, é verdade Olha É, Alan Eu queria falar a mesma coisa Eu joguei vôlei Jogava vôlei Eu era na época Que jogava na rua ainda Com uma cordinha na rua Fazia aquela rodinha Entendeu? Muito isso Aí daí Eu O meu ídolo Só é o técnico Da seleção brasileira hoje Que para mim O maior jogador Que eu vi jogar na minha vida O Renan da Osoto Então eu vi o Will É naquela época Aí eu tentei fazer um teste Então você é bem depois E aí Poxa Eu fui fazer o teste No Banespa Na época do Banespa Ainda tinha Três mil pessoas Para uma vaga Três fases Passava Eu custava Passa da primeira Poxa E ainda fui com o levantador Porque eu não tenho altura Tenho 1,79 Fui com o levantador Aí eu fiquei a semana inteira lá Sendo sendo aprovado Chegou no último dia Poxa Vai para a régua E lascou tudo Aí lascou tudo Ai meu Deus do céu Mas Na época Na minha categoria Eu sou 7,5 E O titular do Banespa Só era um cara Chamado Ricardinho Aí não dá Aí não dá Aí é complicado Então Conta essa história Sempre O Ricardinho Contei essa história Para ele Quando ele veio jogar Aqui em São Bernardo Contava no Maringá ainda Não, Minta Ele estava por Açatuba Ele estava jogando No Açatuba ainda Aí bateu uma papo Ele é super bacana Ele atende muito bem O público Isso que é muito legal O que vocês fazem É o que eu falo Que o vôlei é diferente O pessoal fica Tudo chateado comigo aí Mas O vôlei é diferente Por que eu digo isso Eu chego do lado De um campeão olímpico O cara me trata Como se me conhecesse Há 10 anos Chego perto de você Que começou Há pouco tempo Chegava Conversava Lá com vocês Na época A gente transmitia os jogos Poxa Vocês batiam um papo Comigo Parecia que me conheciam Já há anos Poxa Chegava O Rubinho Nossa O Rubinho Pelo amor de Deus Um ícone Do vôleibol E o cara Uma humildade É espetacular O Orlandão O Orlandão Eu vim ele jogar Eu era Tracedor da Pirelli Bem pesado Bem pesado Então assim O vôleibol Ele é diferente Por que? Porque vocês dão O retorno Que o público Espera Vocês atendem O público Vem após jogos Vocês ficam Quase uma hora Para voltar Para o vestiário Só para tirar fotos Principalmente Com a criançada Isso é muito legal E isso aí O vôleibol Proporciona mesmo Não é Que os outros Não façam Tá Mas quem consegue Chegar perto Do Neymar Não que o Neymar Não dê atenção Para uma criança Mas como é E para chegar Perto do cara Vocês dão Essa liberdade Tanto o masculino Como o feminino É muito legal Isso que é bacana O retorno Que você dá Para o público E te perguntando E aproveitando Que você vai falando Isso aí É essencial Porque O público Ele é o que Por exemplo Se o esporte Hoje tem Essa visibilidade Na TV É porque tem Alguém assistindo Correto? Tem alguém assistindo Exato Se não tem Ninguém assistindo Não teria Então às vezes Tem uma pessoa Que sei lá Normalmente O esporte Não vai muito Para o norte Nordeste do país Ele fica mais Atrizado no sudeste No sul Então às vezes Uma pessoa Vem lá de cima Para ver o jogo Às vezes não é Para me ver Mas às vezes É para ver o Thiago Brandler Quando eu estava No Blumenau Às vezes vai ser Às vezes vai para o César Para ver o Darlan Vai ver Uma Até está específico Mas ele quer tirar foto Com todo mundo Então você tem que dar Esse respeito Essa Essa oportunidade De ele te conhecer De ele conversar De ele perguntar Como que foi o seu início Se é difícil Como todo mundo fala que é Como é a vida Então assim Eu acho que não Tira pedaço nenhum Você sair Por mais que você esteja Cansado Normal Mas eu acho Que você pode É só aquele momento Também É só aquele momento Não tem problema nenhum Não Isso é muito legal Então Exatamente isso Por isso que eu sou assim Para você ver Eu fiquei um bom tempo Longe do voleibol Nem assisti Não assisti um jogo Se você me perguntar Como é que era a Superliga De 2000 E da seleção Então Mesmo na época É do Bernadinho Só que hoje Eu chego perto Dos meus ídolos Renan Daos outros O William Até treme Deu até tremedeiro Digo que o Renan Atendeu a minha ligação Conversar com o Carlão Marcelo Negrão Para mim O maior oposto Também que eu vi jogar Então assim Cara Carlão Carlão não é desse planeta Porque esse cara Jogava Só não foi levantador Porque o resto Ele fez tudo Dentro da quadra Então assim Tanto é que foi eleito Foi eleito O melhor jogador Do mundo Em 94 Naquela época Só tinha fera O time italiano Era uma seleção Fantástica Cuba Enfim Rússia Tinha um timaço Que pese os políticos Problemas políticos lá Mas tinha uma seleção Fantástica Então assim Era muito bacana Mas Agora o acesso A essas pessoas Com você Até pessoas Assim da sua idade Hoje Você está com 27 Hoje Pô o Guiga Cara sensacional O Matheus Brasília Então meu Deus do céu Além de ser Um baita de um jogador Não vou falar Para o meio do Brasília Não Ele fica se achando depois E o Guiga Também fala a mesma coisa Biriguinho Toda essa turma De vocês aí Essa turma De vocês aí Do Sérgio Era complicado Muita cena O Matheus aqui não E o Matheus Aqui O Matheus Você não ri Não sei porquê Você está rindo E se você vai jogar fora Pretende jogar fora Fora do Brasil Eu pretendo jogar fora Do país sim Acho que todo mundo Tem que ter Essa experiência É uma coisa Que o Lucas Loh Falava muito comigo Quando ele jogou no SESI Acho que todo atleta Tem que ter pelo menos Uma temporada fora do país Para ver como é No amadurecimento No comprometimento De ter um pouco mais De responsabilidade Então acho que sim Acho que passa na cabeça De todo mundo Jogar pelo menos Uma temporada fora do país Tem uma pessoa aqui Que também Eu acho que você O marido dela Você não vai gostar muito não Que é a Denise Rugoni A esposa do Orlandão Essa é a nossa cadeira Essa é a cadeira gativa Essa aqui é a nossa Fiel escudeira Aqui Olha um monte de gente Entrando aqui Olha aqui O cara está falando Que o Pampa Ainda era reserva Na sua época É verdade É verdade É verdade E jogava muito Pelo amor Esses caras Nossa senhora O pessoal De campeão Olímpico De 92 O Barcelona Era uma verdadeira Máquina De jogar vôleibol Ó Mais uma lenda aqui Rogerinho do vôlei Rogerinho Não precisa falar nada Chegando todo mundo aqui Vou chamar aqui também Um outro amigo nosso aqui Que está aqui com a gente Que é o Arthur de Figueiredo Que é o nosso Nosso jornalista Nosso comentarista de vôlei Ver se ele acessa aqui Estava com problema de conexão Está aqui Grande Arthur Ó Ele não é mineiro não Viu Você conhece o sotaque Ele não é mineiro Ele é de Canelas Rio Grande do Sul Não torce em nenhum momento Para time nenhum de Minas Muito menos para o Sada Boa noite Arthur de Figueiredo Fala Rogerinho Alan Patrinho Grande prazer Falar com vocês Eu não tenho sotaque menino Que isso Ele não tem sotaque Pelo amor de Deus Então Arthur Prazer falar com você Meu amigo Ojeirinho Grande Ola Patrinho Grande jogador Futuro imenso E aproveita já pode emendar A pergunta se quiser Fica à vontade É todo seu Vamos lá arrepiar E falar sobre seleção Nessa mudança de ciclo Já emendar Nessa seleção brasileira Já é Uma expectativa A gente sabe Vai ter uma mudança Vai ter muitos jogadores Várias novidades O Adriano Moleque de muito potencial O próprio Gui Rodriguinho Que já tem uma certa rodagem Já pelo Sada RJX E você Eu acho que também Pode vir nessa toada Nessa caminhada Como é que está sendo Essa expectativa E seleção É realidade Como é que você está Vindo nesse momento Prazer meu querido Boa noite pra ti Desculpa É demora Obrigado pela pergunta Eu acho essa pergunta Muito bacana Assim Porque ela Você mostra o parâmetro De todos os que estão Se despontando Na vaga de ponteiro Eu colocaria Juntamente o Vacari João Rafael Todos os ponteiros E os consagrados Do Carelli Leal Que já estão lá Assim Eu acho Provavelmente sonho Com seleção Eu não vou ser Esse jogador Que vai destoar Dessa linha de pensamento Logicamente Eu não vou falar pra você Que eu fico sonhando Todos os dias Em seleção brasileira Eu vou estar mentindo Se eu falar isso O meu pensamento É fazer uma boa temporada No clube Em que eu estiver Doar da melhor maneira Que eu puder doar ali Fazer bons jogos Ter vitórias Que é o mais importante Fazer finais Como por exemplo Em Blumenau A gente joga O campeonato Jogos abertos A gente joga O campeonato catarinense Participamos também Do campeonato mineiro E depois a Superliga Então fazer finais Em campeonatos Pré-Superliga E também manter Esse sonho Essa chama acesa De fazer uma final Eu acho que isso Já faz com que a gente Cresça E evolua cada dia mais Dentro desse trabalho Dentro de uma temporada De duas temporadas De três temporadas Não sei Pode vir A calhar De você ser Convocado Para uma seleção O exemplo Mais claro Disso É o Franco Mais de 30 anos Agora sendo convocado Para a seleção principal Acho que é a primeira vez Na seleção principal Fez uma baita De uma temporada Já é a segunda Seguida que ele vem Sendo o maior pontuador Então eu acho Que é um trabalho Que te garante Te garante Talvez Bem talvez Um lugar na seleção A minha vaga de ponteiro O meu lugar Onde eu atuo Na quadra Ele é bem disputado Tem grandes atletas Na minha frente Então Eu acho que é um misto De você saber esperar E principalmente Continuar trabalhando Acho que O Adriano Vai ser um futuro É um grande jogador Eu joguei contra ele Quando ele estava Em Tapetininga No primeiro ano Que ele se despontou Agora o segundo ano Ele em Campinas É um garoto que consegue Manter bem ali Uma estabilidade No jogo dele Ele não faz Um jogo espetacular Num jogo Depois faz um pior Não Ele sempre mantém Uma linha estável Isso é muito bom Para nível internacional É alto Ataca bem Saca com regularidade Ataca bem Segundo tem o Honorato Que foi um dos melhores Ponteiros da Superliga Manter uma estabilidade Muito bacana Já na segunda Ou terceira temporada Que ele vem Mantendo essa estabilidade Nessa temporada Já demonstrou Um jogo muito mais agressivo E também técnica Eu acho que Isso já é uma coisa dele Tem o Vacari Que saca muito bem Ataca muito bem Tem o Birigui Que apareceu Tem o Guilherme Também que apareceu E fez uma boa temporada Não teve a convocação Mas fez uma boa temporada Então tem o Rodriguinho Que eu acho que Não preciso falar nada dele Bicampeão mundial Jogando nas duas Então eu acho que É você saber Meio que Também se colocar No meio disso tudo Sabe No meio de todo Essa questão De jovens Promessas aparecendo De pessoas já estabilizadas Nessa posição Então é saber esperar Eu continuo trabalhando Eu vou te falar uma coisa Eu não fico colocando Essa expectativa de seleção Posso estar até errado Não pensar dessa forma Mas Na minha opinião O que eu preciso fazer E o que eu preciso Batalhar todos os dias É para fazer Boas temporadas E se no fim disso tudo Eu merecer uma convocação Eu vou muito feliz Mas se não acontecer também Eu vou continuar batendo palma Eu vou continuar torcendo Para as pessoas que estão lá Os atletas que eu conheço E gosto muito deles Como é o Cachoba Por exemplo Que foi campeão Agora com a Superliga Eu acho que foi Uma questão muito importante Para ele e para o Rodriguinho Serem campeões Do jeito que foram Fazer a temporada Que fizeram Sabe Foram muito aprendejados Teve pessoas que falaram Muito mal deles Das atuações deles Que é uma coisa normal De torcedor Mas que é aquele torcedor Que não entende muito bem As nuances do vôlei Não entende que são jovens E que precisam se estabilizar Precisam entrar Precisam errar Precisam acertar Para encontrar essa estabilidade Então eles conseguiram isso Fizeram uma temporada maravilhosa Fico muito feliz por eles Espero que façam boas campanhas Da seleção E onde eles estiverem também Então seria mais um Mais essa visão Que eu tenho Olha O que você falou É muito importante A questão do Cachoba E do time do Sada O pessoal que não entende De vôleibol Nunca pode desmerecer Um adversário Porque o que o time De Itapetininga Jogou Contra o Sada Na outra Superliga No ano passado Na temporada passada Não pode se desprezar Jogaram demais Jogaram acima Do limite deles Mas jogaram Um vôleibol De altíssimo nível O Adriano E o Guiga Acabaram com o jogo O Renan Virou todas O Carizio Está no estado De graça É assim Jogaram E era um time muito bom Exatamente O Arthur A gente brinca com ele Mas ele é um cara Muito sério Nesse sentido E ele falou Não adianta O Sada podia jogar Dez partidas Que não ganhava Nenhuma dos caras Do jeito que os caras Estavam jogando O próprio Marcelo Mendes Falou Eles nos surpreenderam O saque dos caras Entrava tudo Eles conseguiam Passar o nosso saque E o time Que esse ano De seis campeonatos Ganharam cinco É o mesmo time Da última temporada Com exceção Do Wallace E com o Alain É o mesmo time É o mesmo time Estava ali É o mesmo time Agora Quem fala Ah o Cachopa Não daria seleção Pelo amor de Deus Gente Que o Cachopa Jogou essa temporada Jogou a última temporada Jogou na seleção brasileira A Copa do Mundo Pra quem não se recorda O Cachopa Foi o melhor levantador Ele foi o melhor levantador Do torneio A seleção Cresceu ele demais E é isso que você falou Pô É importante Pra seleção Claro que é Cresce a gente E o Cachopa Cresce Cachopa Eu não falo cachopa É complicado Acostumamos com o Cachopa Mas o Cachopa Cresceu demais Na seleção brasileira E o que é muito importante Pra nós Que tem que fazer sombra Pro Bruninho Alguém tem que fazer sombra Né E o Cachopa Cachopa tem condição Sim de ser o titular Da seleção brasileira Como o Carizio Tem condição De ir pra seleção brasileira O Bateus Brasília Merecidamente Foi convocado Pelo que ele apresentou Essa temporada Você jogou com ele Lá no Uberlând Você sabe o quanto Ele já vinha jogando Desse jeito Com aquele time De Uberlând Ele tava Ah você jogou contra ele Você tava no César É verdade Você tava no César Mil perdões Mil perdões Exatamente E é verdade O Uberlând O Uberlând Você não tava E Você tava com o Marcelo Negrão Com aquela renovação Que também é outro Cara corajoso Porque ninguém queria Encarar o time do César Ele jogou com o Sub-21 E você Se eu não me engano Você e o Murilo Eram os mais velhos do time Me corrija Vocês dois Vocês dois eram os mais velhos Os mais velhos do time E ele teve a coragem De encarar esse time E colocou esse time lá Pra jogar E o time não caiu E o time não caiu Honrosamente E vocês Meteram 3x0 Ganharam do Itapetininga Que tirou o Sada Meu Deus do céu Como é que é o campeonato Você vê como que é as coisas Então assim É muito importante Esse jogo contra Itapetininga Foi praticamente A nossa salvação Porque nós tínhamos perdido Pro time de Castro De 3x0 Teve uns problemas Lá fora Extra quadro Também Que eles Vou falar Algumas coisas Deixa pra lá Enfim Aí a gente foi buscando Ganhamos Tivemos outras vitórias Mas essa contra Itapetininga Era muito importante Tanto que eu lembro Até que Eu acho que As pessoas ficaram falando Que eles entregaram o jogo Pra nós Não sei o que E o Peu Deu uma entrevista Pra aquele blog Do Volosh Aí Eles me mostraram a entrevista Daí eles falaram Gente, não Nós não entregamos A equipe jogou melhor Então eu acho também Que eles não entregaram Eles jogaram muito bem Só que a gente conseguiu Marcar eles ali Do jeito que tinha que ser O Peu A gente jogava Pela nossa salvação Então aconteceu Que o negócio aconteceu Foi Foi Conseguimos manter A noite foi de vocês A noite foi de vocês Vocês jogaram mais E tiramos o Castro Exatamente Isso é muito Eu falo assim Porque foi um grupo De jovens Nós acompanhávamos muito Não sei se você vai se lembrar Naquela época do Rubinho Quando você foi pro Corinthians Nós fazíamos muitos jogos Do Guarulhos E muitos jogos Do SESI Porque eram os times Da capital Né Então nós estávamos Sempre fazendo ali As coberturas E o Rubinho Ainda falava assim Eu não sei se você Já tinha voltado Pro SESI Na final do Taubaté Você estava no SESI Na segunda temporada Né Estava no SESI Na primeira Que eles fizeram Contra o Sada não Estava lá no Corinthians Não contra o Sada não Você estava contra o Taubaté Esse eu me lembro E o Darlan subiu O Rubinho subiu o Darlan O Rubinho Falou pra nós assim O Arthur Estava lá de prova Ele virou pra mim Ele falou pra nós Ele falou Olha Fica de olho Nesse menino aqui Que ele é Tão cavalo Quanto o irmão dele Pelo amor de Deus Falei Se não jogar Pô tal Que o Alain Voando desse jeito Aqui Com certeza Vai ser o substituto E tanto é Que foi pra Copa do Mundo E foi o melhor Atacando a Copa Foi o MVP da Copa do Mundo O homem virou todas Então assim Renovação Ela faz parte Né Patrick Isso é importante E você não pode Ter o descrédito Mesmo não Porque você tem Bola pra ir sim O Arthur A pergunta dele Foi muito feliz mesmo Você tem bola Muita bola Bola pra ir mesmo Né E espero que você Resolva rapidamente Aí no Blumenau Aí Que continue Nesse time Maravilhoso Além do time Ser maravilhoso Nós falamos muito Aqui O Arthur Pega muito Nesse gancho Do projeto E o Dona Egar Olha Ficamos encantados Com ele aqui Com a Live com ele Um dia antes Do jogo contra o Guarulhos Se eu não me engano Foi um dia antes Do jogo contra o Guarulhos Ainda na Clase de classificação Tá E foi 3x2 Pra variar Pra variar Foi 3x2 E E aí O Dona Egar Falando muito bem Do projeto E você Eu lembro que Nós conversamos ali No César Você também Elojou muito O trabalho deles lá E espero que Você merece Estar Em uma grande Agremiação E com gente séria Você é um menino sério Joga Volei sério Você leva Muita profissão A sério E é isso Que nós precisamos Aqui De gente séria Né E E aproveitando Esse gancho Aí Você tava falando Aí Apareceu aí O Adriano Apareceu Não sei Ou tem o Vacari Que já era do César Também Que você também Leve da sua turma Lá no César Né Rapaz Mas apareceu Um moleque Aí Na Liga B Aí Que o Renan Convidou O moleque Tem dois metros E cacetada Lá De altura Lá E joga muito Lá no Araguari Ele é da base Do Sada Que é louco Maicon Maicon É isso Eu já tinha conhecido Ele já Em 2019 Eles foram fazer A gente fez Um amistoso Contra ele A sessão militar Fez um amistoso Contra a seleção deles Que na época O técnico Era o Magu Aí o Magu Até conversou Comigo Falou assim Olha esse menino Que eu perguntei Nossa que tamanho De menino Acho que o menino Tem dois ezessete Sei lá Dois e doze É uma coisa assim É dois e sete Dois e dez É muito grande Daí eu perguntei Para ele Esse menino Nunca tinha visto É da onde Ele falou É do Rio O Sesi Tentou pegar ele Até onde eu fiquei sabendo Só que o pai dele Colocou um empecilho Porque ele quer Que o filho Terminasse o colégio Para poder sair Então eu falei Está tudo certo Ele está preocupando Com o que tem que preocupar Primeiro Que é o estudo Ele tem muito tempo Para ser habitado E muito tempo Para poder jogar Então está tudo tranquilo Aí acabou Que ele foi para o Sada O pai liberou ele Para ele para o Sada E está muito bem Ele falou Olha lá Parece que ele é alto Para ser desengonçado Ele não é Ele é muito Ele é bem coordenado Eu coloco ele no treino Para poder bloquear E ele bloqueia os meninos Ele traz dificuldade Nos treinamentos Que é uma coisa Que eu preciso Ele me auxilia muito bem nisso E acho que vai ser Um bom atacante Mas ele está de quê? Ele é central Ele é oposto Eu nem tinha cogitado A oposição dele Ser ponteiro Ele puxou o Alain Ele passou a posição ainda Muito grande Aí ele falou Não Ele joga de oposto E ponteiro Eu falei assim De ponta Desse tamanho Que isso Não é possível Ele falou assim Alain Joga de ponta Segura Passa ali direitinho Não é Três tapetes Mas passa direitinho Enfim E é o que a gente viu Na final do Super Liga B Então Meu Ele defendeu pra caramba É Um mínimo muito alto É muito alto mesmo Assim E é desconfortável Ficar perto dele É que nem Do Felipe Roque É bem desconfortável Ficar perto dele Muito alto Mas E o Renan Buñar Que lá Não 2 e 17 Pô Mas eu vi Eles jogando Essa final Porque a Super Liga B Não é transmitida Então a gente não tem Tanto material Para ver deles Então quando aconteceu As finais Uma pena Eu fui ver E jogou muito bem Jogaram mesmo Olha E aí Você falou Ah o pessoal lá Do Nordeste E tal Time de Fortaleza Chegou na semifinal Da Liga B Um time Incardido Esse jogo Eu vi Contra o Araguari Foi 3 jogos Maravilhosos Jogaços Né Que o Araguari Conseguiu reverter Que o primeiro jogo O time de Fortaleza Ganhou o jogo E aí Eles conseguiram reverter Agora Alain Se é o futuro Meu amigo O que Como você avalia Hoje O ponteiro O atleta O Alain Patrick Nessa tempo Nessas últimas Duas temporadas Pelo SESI Né A última temporada Pelo SESI E agora Pelo Apam Blumenau Duas agremiações Seríssimas Né São lugares Sérios É O que Se avalia De você Né E o que Que você Projeta Para as próximas Temporadas Eu acho É bem complicado A gente mesmo Se autoavaliar Nessas questões Mas É O que eu posso dizer O mais rápido Assim Que vem na minha cabeça É a questão De entender De ter um pouco Mais de responsabilidade De tranquilidade Para fazer as coisas Dentro de quadra Acho que essa temporada Com o SESI Com os jovens Assim Me deu essa maturidade Para que eu pudesse Aprender isso De uma maneira Muito rápida Nunca tinha jogado Em um time Onde eu Era um dos mais velhos Eu tinha 26 anos É De 26 para 26 Então Eu sempre fui o mais novo Até então Nunca tinha que ter Essa responsabilidade De ser O cara que vai resolver Em algum momento De ter essa responsabilidade De receber a bola No momento Que precisava Agradeço muito Pelo Darlan Lógico Por estar ali E ter ajudado Essa questão De ter encarado Com muita tranquilidade Eu tentava Deixar Todos o mais A vontade Possível Dentro de quadra Nos treinos Acho que o Murilo Já era esse cara Que trazia um pouco Mais de pegada De chamada Com eles Então Eu não poderia Ser os dois Fazendo esse papel Então o Murilo Que é o mais experiente Eu deixava Não Aqueles Ele fazia Essa parte Mais agressiva E eu já Fazia aquela Cara Vamos fazer isso Estou com você Vou te ajudar Nisso daqui Não precisar Então A coisa andou Daquela Da forma Que tinha que andar Graças a Deus Deu tudo certo E hoje você pode Ver todos aí Não só o Darlan Mas o Leonardo Também Nossa Que jogador Que jogador Teve muitas Muitas incertezas Assim Na temporada Será que você Será que eu não Você Normal de todo atleta Procurar Conversar com ele Da maneira mais clara Possível Graças a Deus Está aí Está muito bem Está na seleção Já convocado Para a seleção principal É um cara Merecedor Batalhador demais Então Fico muito feliz Por ele Mas eu acredito Que aí Vindo para a equipe De Blumenau Já com esse Aprendizado De um pouco mais De responsabilidade De atuação Eu consegui Me colocar De uma maneira Bem mais tranquila No grupo Por ser um grupo Até mais velho Eu já não era O mais velho da equipe Mas também não era O mais louco Porque tinha os garotos De 17 18 anos Mas eu já Me sentia muito Mais à vontade Eu já conseguia Falar um pouco Mais no treino Ajudar de uma maneira Que eu acho Que eu posso ajudar Seja no bloqueio Seja no ataque Porque eu estou vendo As coisas acontecendo A gente traz O conteúdo Fica mais atrás Vendo tudo Acontece Então acho Que eu pude dar Um pouco mais De dica Para aquelas pessoas Logicamente Mais abertas A isso Então Foi uma Assim Acho que foi Esse o meu crescimento Foi uma Uma transição De um jovem Para uma cabeça De adulto mesmo Logicamente Tem algumas coisas Ainda que devem Ser melhoradas Que devem ser aprimoradas Claro Mas Você já ter essa cabeça E esse posicionamento Da maneira que foi Ainda para mim Muito rápido Acho que foi Essa mudança E Deixa eu te perguntar Aproveitando Eu vou passar para o Arthur Naquela conversa Que nós tivemos Com o Dona Egar O Dona Egar Falou que a grande força Do time do Apan Nessa temporada Foi o grupo Porque O grupo O grupo Era muito homogêneo O grupo Era muito Unido Aquela cobrança Lógico Existe o respeito Mas existe também Aquela cobrança Vamos 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 lutar Muito sério Nos treinamentos Enfim Esse foi Um dos Dos fatores Principais Para vocês Chegaram Onde vocês chegaram Para fazer Uma campanha Fabulosa Como foi feita Eu acho que Não foi um dos fatores Acho que foi O fator Que fez a gente chegar Foi esse Desde o começo Quando a gente chegou A gente falou É a gente Que vai fazer o negócio Vamos fechar o grupo E é daqui Que vai sair O que a gente quer Não vamos pensar No que está acontecendo Em volta Não vamos trazer Opiniões de fora Para dentro do nosso grupo Não vamos dividir Não vamos dividir Nossas opiniões Vamos tentar Ser o mais Preciso possível O mais rápido possível Uma linguagem Mais tranquila Para que a gente Possa acelerar Mais do que tem Que ser acelerado E fazer o negócio Andar Porque era a primeira vez Que muitos ali Iam jogar É um time Que foi praticamente Todo novo Todo mundo chegando Então vamos fazer Com que o negócio Seja Se alinhem Da maneira mais rápida Possível Para a gente conseguir Buscar nossos objetivos Então foi isso Que aconteceu Quando eu falei Depois do jogo Do César Daquela entrevista Eu falei Nós não nos importamos Em como as outras equipes Foram formadas Isso é a maior verdade A gente não se importava mesmo Isso a gente deixa Para comentarista Para narrador Para torcedor Para fã Enfim Para essa galera Que esse time Foi formado Com essa estrutura Não nos interessa Não nos interessava A gente está jogando Pela fã Eleva do Menal E é aqui Que a gente vai se concentrar E a gente vai fazer Esse negócio dar certo Independentemente De onde a gente tem que chegar O time nunca chegou Na Semi Então a gente colocou Vamos chegar na Semi Por mais que Ah, quando você chega na Semi Você vai querer ir para uma final Logicamente a gente ia bater Para chegar na final Mas o primordial Era vamos chegar na Semi A gente chegou Semi É uma coisa que o André Sempre falava Semi é final para nós Semi é final para nós Então a gente bateu nisso E a gente foi indo Teve derrotas No meio dessa questão Mas nós não perdemos Para as equipes Que batiam de frente Com a gente Na questão de classificação Isso foi muito importante Nós perdemos Para o Sada Para o Minas Para o Campinas E para o Sesi Para as outras equipes Assim Até onde eu me recordo Nós não perdemos A gente bateu de frente Com todas Teve uns jogos De 3x2 3x1 e 3x0 Mas a gente resolveu A gente fez O que tinha que ser feito Então acho que foi o grupo O tempo todo E o André trocava muito A equipe Todo mundo que viu o jogo Percebeu isso Ele trocava muito Ele mexia muito E o time mantinha O mesmo nível E até maior Do que tinha que ser Então não tem aquela troca E o time caía Não tem assim Não tinha mesmo Vai colocar aquele jogador Nossa Agora não dá Não Colocou Vamos manter o nível Vamos para cima E continuava Porque acho que A gente criou Um laço De proximidade Tão grande Que dentro de quadra Realmente não Não tinha aquela importância De quem ia estar A gente rodava A gente roda o time Durante os treinamentos Não fica um time só De um lado Rodava todo mundo Então todo mundo sabia Acertar com todo mundo Sabia a bola de todo mundo Então No meio do jogo O Rodrigo saia E entra o Perini Ele sabe A gente acertava A gente estava com a bola acertada Ah Tinha que sair O Lucas Borges Tinha que entrar O Jamelão E do nada Sai o Jamelão E entra o BC Então estava aquela troca Todo mundo sabia Saiu e entrava o Baesso Saiu o Baesso Entrava o Renan Saiu o Renan Entrava eu Entrava o Alexandre Então aquela coisa Que foi rápida As trocas Mas que manteve O grupo estável O tempo todo Dentro do jogo E durante o campeonato também Então acho que Realmente O grupo Fez a diferença Acho que se em algum momento A gente tivesse desviado Com opiniões contrárias Tipo Não estou feliz Não estou gostando Não é isso Não é aquilo Não teria dado certo Então Acho que foi o grupo mesmo A gente se uniu E as coisas andaram E eu quero deixar bem claro Quando eu falo Que a gente não interessa O que as outras equipes Que foram formadas Não é de uma maneira De desrespeito Claro não De outra maneira Eu acho que Você como atleta É o meu trabalho Eu não assisto Superliga de casa Eu sou atleta Eu jogo a Superliga É diferente Eu sou atleta De alto rendimento Eu treino todos os dias Eu fico longe Da minha família Eu treino todos os dias Eu recebo pra isso Pra poder jogar E levar aquele time No mais alto Que aquele time pode ir Então eu não posso entrar em quadro E falar assim Puta Vou jogar Desculpa Vou jogar contra o Sada Que é campeão mundial Que não sei o que Cara Eu sei que ele é Só porque Quem que está por trás disso Que está treinando Que está pagando Que está patrocinando Os torcedores Eles não querem saber disso E eles estão certos Então a gente também Não pode ficar ligando pra isso Quando você entra pra jogar É o seu adversário Por mais que você seja amigo Como eu tenho vários amigos espalhados É o seu adversário Aquele momento Aquela uma hora e meia Aquelas duas horas e meia Vocês vão estar duelando Pra um sair vitorioso Então Quando eu falo O que não nos interessa É porque Cara A gente entrava pra ganhar Se vai perder A gente vai ver isso No final do jogo Aí a gente vai saber Mas a gente entra pra ganhar Se você perguntar Lá no começo Quem vai ser campeão da Superliga Eu vou falar Era a gente A Blumenau Eu não vou ficar falando Ah Vai ser o Minas Ah Vai ser o César Ah Vai ser o César Não Eu não estou defendendo essas equipes Eu estou defendendo a minha equipe Então a minha equipe Na minha cabeça Tem que ser campeão Se eu não sair desse Primeiro princípio De início de conversa De que eu vou ser campeão De que eu treino pra isso Que todas as dificuldades Que eu passo A saudade de casa A dificuldade De ter que enfrentar Muitas coisas De treinar com dor De jogar com dor De fazer tudo isso Não for valer a pena Ali dentro Ah Eu estou fazendo Alguma coisa errada E com certeza É ser atleta Estou fazendo Eu já comecei errado Então Se você faz uma coisa Seja pra você ser um atleta Seja você Pra você ser um 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 empresário Ou seja Você nunca pode pensar Que o seu Vai ser o pior Por mais que o outro Tenha capacidade realmente Claras e nítidas Que vai se sobressair Mas se você colocar isso Na sua cabeça Não sei o que você está fazendo Ah eu já sabe o que você está fazendo O voleibol você tem que pensar Pra frente Senão não vai mesmo O negócio não anda mesmo Só agradecendo aqui Viu Tem um carinha aí Que trabalhou com você Nessa temporada aí E se Deus quiser Vai trabalhar Por muito longo tempo Com você aí É o nosso querido Giovanni Vitória Giovanni Da assessoria de imprensa Do Apan Leva Blumenau Figuraça Me deu até umas dicas Quando eu for pra Santa Catarina Giovanni Obrigado aí pela presença Conhece tudo Arthur Nosso colega Giovanni Tá aqui também É todo o seu Todo o seu Alain Patrick Vamos lá Alain Uma outra pergunta Que eu tenho Eu acho que é uma curiosidade De toda Toda imprensa esportiva Especializada no voleibol Torcedor de voleibol Cada temporada Cria-se uma expectativa Então a gente Até eu O Rogerinho Nossa equipe A gente já faz ali Mais ou menos Na seleção Daqueles que vão brigar E o Apan Fez uma ótima campanha Nessa temporada Vocês Poderiam até brigar Ali na semifinal Quase Chegou Na semifinal O que muda Em termos de perspectiva A gente sabe Que o torcedor Ele tem Aquela expectativa Quando a equipe Vai bem E é claro Tudo vai depender Também da próxima temporada Em relação aos investimentos Etc O que muda Em termos de perspectiva De expectativas Para vocês Pela temporada Pelo elenco Pelos resultados obtidos A cobrança Maior Para vocês Mesmo Dentro do grupo Essas Já colocam aquele foco De querer Se brigar Buscar um resultado Ainda melhor Dentro Em termos de resultado Como é que é essa cobrança Expectativa Por cada temporada Especialmente Pela última temporada Que foi bastante Positiva Para vocês Olha Eu acho que Moda da vida Do atleta É sempre O desafio De querer mais Ou é o desafio De querer mais Ou a vontade De se provar Essas duas coisas Movem o atleta Sanguinamente Se Eu Eu quero deixar Deixar bem claro Que Não 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 A gente Conversando Enfim Futuramente Se der tudo certo Eles vão Divulgar E aí A gente Vai Vai ficar Sabendo de tudo Mas A questão do Arthur Nós não Vamos conseguir Arrancar dele Isso aí Ô Giovanni Nos ajuda Giovanni A questão Do 10% Nós não Vamos conseguir Arrancar do Homem isso Meu Deus do céu Mas eu acho Mas eu acho Que se você Chega num determinado Patamar Em algum momento Você sempre quer Passar aquilo ali Se você é campeão Da Superliga Você quer ser campeão De novo Se você bate Na semifinal Você quer chegar Se você para Numa quase final Você quer chegar Na semifinal Então Esses desafios Esses próprios Que a gente também Tem internamente Que às vezes Briga e dá um conflito Com os que vem Com o conflito Que tem que ter de fora Você tem aquela Vontade sua De querer se provar De querer jogar De querer ser o melhor Naquilo que você Precisa ser feito E tem os desafios De fora Que é Manter o projeto Nesse lugar Vamos chegar Ao projeto aqui Então é esses Todos Eles se batem E aí é um momento Você tem que dar um jeito De unir eles Para que não fique difícil E que eles não se biquem Não fique nada conflitante Então se o time Dá a plana Dando o exemplo Do time que eu joguei Na última temporada Que eu estava na última temporada Chegou nas quartas Nessa temporada Ganhando Fazendo uma vitória Que não tinham conseguido Ainda uma vitória Nas quartas Provavelmente Certeza absoluta Que na próxima Chega na semifinal Então eu acho Que essa cobrança Ela sempre vai existir E ela vem do próprio atleta Ela nem vem de comissão Acho que se a comissão Tiver que te Pressionar Para alguma coisa Já começou errado Porque eu acho Que quando você vai Para um grupo Para um clube Fazer alguma coisa A sua ambição De querer mais Dentro daquele projeto Tem que ser maior Do que a pressão Que vai exercer Durante a temporada Que a própria temporada Te coloque Uma pressão desconfortante Às vezes É difícil Para dormir Às vezes É difícil Para acordar Às vezes É difícil Para treinar Tem um dia Que você está muito bem Uma semana Que você está muito bem E isso vai Mexendo um pouco A sua cabeça Você vai ficando cansado E você tem que saber Dosar tudo isso Mas respondendo A sua pergunta Acho que já respondida É isso Se você chega Num patamar No outro Você quer de novo Então é sempre mais Ah não O atleta de voleibol Ele é Vamos falar a verdade Só um ganancioso mesmo O negócio é mais Papar título O negócio é papar título Meu amigo Não tem esse negócio Principalmente o brasileiro O brasileiro Ah mas não é egoísmo Não Isso é volta de vontade mesmo O cara é vontade O cara tem gana de ganhar É igual o piloto de corrida O brasileiro Quando vai para a Europa Lá Ou ele mostra serviço Ou ele morre lá É isso que acontecia Por isso que os caras falavam Pô vem mais um brasileiro Quando era a época Do Piquet Do Senna Pô Mais um Mais um Porque os caras aí Não tinham dinheiro Os caras tinham que ganhar Porque senão Eles não chegavam No objetivo E o jogador de voleibol E o jogador de voleibol No Brasil Infelizmente Ele tem que vir Para ganhar Né Por mais que todos os tipos Nós ganhamos Isso é uma crítica Aqui que eu faço Mesmo Aos clubes Que é a base Se o menino não entra Com vontade De ganhar Ele não vai chegar No objetivo dele Porque ninguém sabe Eu vi o Patrick Assim O pessoal vê você Vestindo uma camisa Do Papão O Bruno Renal Ou vestindo uma camisa Da seleção Jogou na seleção De bar Esse negócio todo Acho que é tudo lindo E maravilhoso O pessoal não sabe O que é que vocês passam lá Os caras não tem ideia Disso não Mesmo o campeão olímpico Eles não sabem Nem da metade Como é que é Não sabem nem a metade Que os caras passam Então assim É muito bacana Isso aí Que você está falando É gana de ganhar mesmo E tem que ser mesmo É E aqui no Brasil Infelizmente Você tem que matar Um leão por dia Tem que matar Um leão por dia E não acha Que lá na Europa A vida é esportiva É assim Igual O Orlando Me confidenciou Quando ele foi Para a Europa Foi jogar fora A cobrança Em cima do brasileiro Então é pior Porque o brasileiro É contratado Para resolver Ele não é contratado Só para formar elenco Ele é contratado Para resolver O estrangeiro É contratado Para resolver O estrangeiro É para resolver É para resolver A cobrança É muito maior Então assim É E aproveitando Não tem nenhuma proposta De fora não Para a França Aí Parece que a moda Agora é a França A moda Agora é a França Então isso aí É com o Gegê Eu não consigo Eu não consigo Te falar Agora Sobre isso Ô Gegê Dá um toque Para nós aí Eu não consigo Falar A gente quer saber Do futuro Do Alan Patricio Tá vendo Arthur Não adianta Não vamos arrancar Nada do cara mesmo Vai ser difícil Arrancar coisa Para saber o futuro Desse menino Que nós queremos ver Eu quero ver Eu quero ver você No Brasil Para mim Ver você jogar Agora eu vou te falar Uma coisa Sinceramente De coração Se é para você Evoluir Financeiramente Profissionalmente Meu Vá com Deus Para a Europa Mas para uma liga Forte Italiana Francesa Polonesa Russa Seja o que for Se vai te Melhorar Como o Leandro Vissoto Falou para a gente Né Arthur Que ele se transformou Em outro jogador Quando ele foi para a Itália Ele falou Não Ali eu aprendi A jogar voleibol Ali eu me transformei Nesse jogador Que vocês estão vendo hoje Eu falei Meu Deus do céu Como é que você foi Falar 2 metros e 12 Faz uma diferença 2 metros e 12 Naquela época ainda Que se a gente Só falava de russo Até essa altura Russo e holandês Mas o Leandro Vissoto Não é É mais do que a altura Ele fala isso Pois é modesto dele Eu acho que É modesto Ele tem 2 e 12 Mas tem muito jogador Que tem Que é alto Que não faz o que ele faz Não, não faz Não, e outra coisa E bola de velocidade Ele ataca a bola Que você pega Exatamente Dessa bola Assim Mais acelerada É muito difícil Você ter todos os golpes O Alan tem todos os golpes Numa bola acelerada dessa E ele também tem Então assim É técnico O cara sabe jogar Não é Você olha assim Ah nossa Só porque ele tem 2 metros e 12 Ele joga Não, não é Ele sabe jogar vôlei É diferente Ele sabe jogar Ele sabe atacar Ele sabe fazer o negócio Tanto que O segundo jogo Até mesmo que o Minas ganhou do Sada Ele fez mais de 30 pontos E ele ficou o retorno inteiro parado 32 pontos Se a pessoa não sabe jogar vôlei Do jeito que ele sabe Então assim Não, mas viu É ataques Jolan, ele quis dizer Ele quis dizer do seguinte Que ele foi Que ele cresceu profissionalmente Como atleta E como profissional Né Por isso que eu tô dizendo Se você tiver oportunidade mesmo Meu vaca Eu vou ficar triste Vou Mas se é pro teu bem E pro bem Da nossa seleção brasileira Meu amigo Ah com Deus Meu irmão Que você me traga Títulos da seleção Entendeu? É isso Que o Renan Enxergue você lá Porque ele foi Um dos maiores Ponteiros passadores Da história Né Ele sabe muito bem O que é a sua posição E aí Não adianta O brasileiro Ponteiro passador brasileiro Meu irmão Não tem igual É raro Alguém teve lá O italiano Teve o Bernard Lá, óbvio Claro O americano O Kurt Kiraly Ok Né Aí vai O russo lá Enfim Mas igual os brasileiros Meu amigo A quantidade de gol brasileiro Não teve Não existe Então Teve Futsal A gente teve Futebol Não E no basquete também Lógico Não dá pra Até a medida As proporções O Oscar Tá entre os melhores Da história É É É É roda fama É roda fama O Oscar Tá entre os melhores Da história Do basquete Fora aqueles caras Que foram bicampeões Mundiais Nos anos 60 Que ninguém lembra Dos caras Mas os caras Jogavam demais Entendeu É É verdade Você disse tudo A gente tá sempre Entre os melhores Isso é verdade mesmo A Fórmula 1 Pra nem falar Futebol Pelo amor de Deus Deixa eu falar Mas Arthur Olha o Alan Pra você aí O Alan Outra pergunta Que eu tenho É o seguinte Até A gente começou agora Há pouco tempo Com o Nicola Tag do Minas Semana passada Semana passada Eu Eu tenho uma visão Muito particular Da Superliga O Nicola Até Acha que a gente Tá um bocado Abaixo Eu Opinião minha Assim A gente não tem Financeiramente A gente não compete Com os europeus Isso é fato Mas Tecnicamente Eu vejo Vôlei brasileiro Tão forte Quanto Vôlei europeu É Se a gente Vai analisar Atletas Que a gente tem Tanto Sesi Vocês Sada Minas Eu Na minha modéstia Visão Eu acho Que o vôlei Somente O vôlei masculino Tirando como parâmetro Aí o título Do Minas Do Estado Eu acho Que a gente Não pede Para vôlei Nenhum De planeta Nenhum País Assim A gente Não tem Dia Mas a gente Revela Atleta De altíssimo Nível Toda hora É Em que Patamar Você acha Que o vôlei Mascolino Tá Você acha Que É claro Em Itália Financeiramente É mais Esquentável Que o nosso E é de fato A competição Que tem mais Atletas Internacionais Envolvidos Mas você acredita Que Rússia Que o campeonato Rússio Tenha talvez A mesma quantidade De time Por exemplo Que o vôlei Brasileiro Ou vôlei Polonês Que a gente A gente pode Colocar aí Que a gente tem Cinco, seis Equipes De bom nível Três, quatro Claro Que destaca Um pouco mais Mas seis equipes De bom nível Então você acredita Que dá pra gente Entrar nesse bolo Junto com Rússia Polônia O vôlei francês Que a gente Tá falando Mas assim É Tá surgindo agora Em termos De expoente Mas nesse bolo Quem que se colocaria A Superliga E o vôlei brasileiro Em parâmetro O vôlei internacional Olha O vôlei brasileiro O nosso Falando de nível Seleção A gente é o melhor Tá aí no ranking Liderando o ranking Há alguns anos Agora em níveis De competição Eu não vou conseguir Falar da liga russa E da liga polonesa Porque são Ligas que eu não tenho Tanta Tanta visibilidade Eu não consigo Ver essas ligas Eu consigo ver Alguns jogos ali Que já estão No No YouTube Começando com o BC O BC jogou Na Rússia Por acho que duas Algumas temporadas Não sei ao certo Quantas Ele falou que é um campeonato Muito pesado Porque é um campeonato De muita força Muito vigor físico E acho que isso O Alan próprio Vai poder responder isso Porque por mais que ele não tenha Jogado a liga toda Ele tem um parâmetro De como a liga funciona Agora se eu for colocar Agora se eu for colocar Nas ligas Que eu Tenho um pouco mais De contato Que seria A italiana A francesa E a brasileira Por questões óbvias Eu colocaria A Itália em primeiro lugar E o Brasil em segundo E a França em terceiro Por quê? Porque a liga italiana É uma liga onde Todos os jogadores Os melhores jogadores De todas as partes Do mundo Estão jogando São clubes Como você mesmo falou Com alto investimento Então eles vão Vão escolher os melhores Então Lá Eu lembro Uma entrevista Que o Simon Concedeu Quando ele esteve jogando Aqui a última temporada Dele pro Consada Do que ele achava Dessas duas liga Dos parâmetros Ele mesmo falou Ele falou assim Olha eu acho A liga italiana Mais forte Porque a liga italiana É jogo difícil Todos os dias Quando tem jogo É difícil E o primeiro Pode perder O último Perfeitamente Aí você Pode falar Mas a Petit Liga Ganhou do Sada Mas isso nunca Tinha acontecido antes Foi a primeira vez Que aconteceu Tanto que esse ano Eles se cruzaram de novo E o Sada passou E a campeona superliga Então não é uma coisa Frequente que acontece Na Itália pode acontecer Se a pessoa não jogar Ela vai perder Porque os melhores Estão ali Então acho que A liga italiana Não tem comparação Ela é a melhor mesmo E não tem o que fazer Não só Logicamente Pelas questões De dinheiro E eles podem contratar Os melhores Acho que só É obrigatório Estar um italiano Na quadra Não é verdade? Acho que um ou dois É uma coisa assim É uma coisa assim Um ou dois italianos Na quadra É isso mesmo Exatamente Então pensa Você tem um ou dois italianos Aí você vai E contata o resto O que era ao contrário Antigamente Você só podia ter Dois estrangeiros Nos anos 90 Era dois estrangeiros Por time Agora o time tudo Você vê o time do Perúdia Agora por exemplo Com o Soler Sebastián Soler Que é o central argentino Que tem família Descendência de italiano Conseguiu o passaporte E não vai contar Como estrangeiro mais Entendeu? Então agora Ele já abre espaço Para a contratação De mais um estrangeiro Para jogar como titular Na equipe Então as vezes mais O negócio Está ficando mais Mais pegado E a liga francesa Não era Acho que até Umas quatro Cinco temporadas atrás Se eu não me engano Não era Essa porta de entrada Para a Europa E agora Nem se falava Nem se falava Da liga francesa Então agora A liga francesa Ela está sendo Um acesso Para a Europa E está começando A crescer A liga deles Então eu acredito Tem um aporte Financeiro maior Estão contratando Os melhores Pelo menos Sul-americanos Os americanos Estão contratando Melhores Brasileiro Está rodo lá Eu acredito Que o Que a Que a Que a Que o campeonato Francês Também Será um grande Campeonato Daqui a alguns anos Mas ainda eu coloco O Brasil um pouco Na frente Por conta disso Então Eu acho Doze times E desses doze times São cinco São cinco Seis ali Que são os principais Que você sabe Que vai chegar Desses seis Você pode colocar Três Que são superpotência Hoje São dois Que são superpotência Mesmo Eu não sei como vai ser A equipe do Itapetini Em São José Perdão São José Na próxima temporada Mas o que está acontecendo Na movimentação Nos bastidores De mercado Vai ser um time Isso é um time Então Então Mas eu acho Viu Patrícia Eu acho que o Nicola Ele quis dizer Justamente Nesse sentido Que você falou A questão Você pega Por exemplo O time do Civitanova É uma seleção Do mundo Você pega O Modena É outra seleção Do mundo Você pega Perúdia É outra seleção Mundial Você pega O oitavo Colocado É outra seleção Do mundo Ele falou A competitividade Deles É muito grande Ali Ali o bicho Pega O que ele quer dizer Lá Que é o seguinte Lá não é assim Lá você tem Oito times Que vai disputar O título Aqui A gente sabe É dois ou três No máximo Tem cinco times Você tem cinco times Aqui Que vai fazer Uma boa Superliga Mas nós sabíamos Que o Sada É o candidato Direto ao título E o Minas Pelo investimento Que fez E pela temporada Anterior Também seria Um candidato Ao título O Sada Nós sabíamos Que era candidato Direto ao título A manutenção Do time Trouxe o Wallace O Felipe Sobe Toda a estrutura De todos esses anos Mantida É um trabalho De continuidade Que é de invejar Mesmo O pessoal Tem que ficar Farrar É verdade Tem que ser exemplo Como foi a Pirelli Nos anos 80 É um trabalho De continuidade Então assim Eu acho que Nesse ponto Que ele quis dizer Da diferença Da qualidade Do nível De competitividade Técnico Da Europa Com aqui Por exemplo O francês Que nem você mesmo Disse Poxa Gente Jogadores Muito bons Nós Que é de seleção Brasileira Estão na liga Francesa Vacari Luiz Sene Luizinho Está lá O Carizio Está lá Mas está voltando Dizem que está voltando Mas não foi oficializado ainda O Carizio Estava lá O Buriak Voltou agora Isso nós estamos falando De brasileiro A Argentina Está dando a rodo Lá A Argentina Está rodo Tem muito argentino É um voleibol Que se Eu acho que é emergente É emergente Um voleibol O francês Está sendo um voleibol Emergente E o atual Campeão Olímpico E o atual Campeão Olímpico Só isso A Polônia Tem um time forte Uma seleção fortíssima Dizem que a liga Lá é forte Uma vez conversando Com o Francoviac Ele falou Não O bicho é que pega Pega e pega forte O Francoviac Estava lá Agora está na liga francesa Então assim Eu acho que é E a questão Da organização Né Patrick A organização Dos caras É fora do comum Eles tem Tudo Programadinho Mesmo com Covid Com tudo esse negócio Os caras tem Tudo certinho Não tem jeito O negócio lá Funciona Que é uma beleza Não adianta O italiano Então é um absurdo Teve paralisações E olha o nível Dos jogos Das finais Das semifinais O Modena Que era o bicho papão Não chegou nem na final Não chegaram nem na final Entendeu? Então assim Olha só Como é que é o nível lá Eu acho que foi nesse sentido Que o Nicola quis dizer Né? Agora realmente Você vai pegar o time Se você pegar os 12 da Superliga E comparar com os 12 da Itália Não tem comparação Bicho Não dá pra comparar Me desculpa O cara tem toda razão Você vai querer comparar O time do Goiás Com o time Que o Douglas Souza Tá jogando lá Que tava jogando lá Que é o time A ser rebaixado Olha o time Que os caras tem O Nishida O Japão Aquele moleque Parece um canguru pulando Rapaz Nunca viu um moleque pegar Nunca viu um japonês Pegar tão alto Como aquele cara Bate forte pra caramba É um time massa Você pegar no papel O Maurício Borges Joga lá É um timaço Se fosse aqui no Brasil Vamos falar a verdade Patrick Era um timaço Era um time Que ia jogar de igual Pra igual Com os outros aqui Entendeu? Então assim É isso que ele quis dizer E no feminino É mais gritante ainda Porque no feminino Se resume-se A Praia e Minas Com todo respeito Ao Osasco Ao Sesc Rio Ao SESI Bauru Mas a realidade É essa gente O time do Minas É redondinho O time do Praia É redondinho Tanto é que o Praia Meteu 3x0 hoje No SESI Bauru Amanhã Outra final mineira É outra final mineira Você vai falar o que? Ah Mas Além do investimento Viu? Que nós já vimos Também muita gente Pôr muita grana No vôlei lá E o time não jogar Ali São as jogadoras São contratações certas O time Rende É diferente É diferente O Praia Olha as contratações Tudo assim Pontuais O Paulo Coco Sobre montar o time Como o Nicola Sobre manter O trabalho do Lavarini E até melhorar O trabalho do Lavarini Porque quem não se lembra O Minas O Lavarini Tinha a Gabi E a Natália E a Bruno Honório Né? A Bruno Honório Tinha a central Quem que é? A Mara A Mara A central Quatro Titulares saíram Ele teve que refazer o time Aí Acreditou na Thaísa E a Thaísa Tá aí mostrando Que não precisa mostrar pra ninguém Ela com uma perna só Joga mais que muita menina nova aí Com uma perna só Entendeu? Jogando Jogando um voleibol Pra mim A melhor central do mundo Na atualidade Ela e a Carol Gattas Pra mim São as melhores centrais do mundo Na atualidade Então assim O feminino É mais gritante ainda O negócio O masculino Teve cinco ali Cinco, seis Os oito times Eram times fortes Os oito Tanto é que você viu A disputa que foi Né? Deram trabalho Pro Sada E tanto pro Minas Os times deram trabalho E o Natal lá Se não fosse os problemas Extra quadro Aquele time Ia ser mais perigoso ainda Agora é diferente Que nem você O Sesi O próprio Guarulhos O Guinovaz Elogiou muito o seu time Ele falou Meu O time duro pra jogar É redondo rapaz Você troca uns A gente trabalha Pra uma equipe Ele entra com outra Não tem nada O time é tudo igual É um absurdo Jogar contra esses caras O Felipe Falou isso pra mim Lá num jogo Lá Falei pro cara Um dos times mais duros Que nós enfrentamos Que foi o Brumenau Porque entra qualquer um lá Que não faz diferença nenhuma O time joga a mesma coisa É um trabalho do caramba Então assim É complicado jogar Com esses caras Com vocês Entendeu Então Sei lá O nível técnico Agora Aproveitando isso aí Com todas essas questões Pandemia Com a debandada De praticamente Seus amigos Foram tudo embora Porque não dá Não dá pra comparar Com o Euro Não dá Economicamente Não tem o que falar O que você achou Da qualidade técnica Aproveitar essa Né Arthur Dessa temporada Da Superliga Você ficou satisfeito Pelo tudo Que vocês jogaram E que você viu Dos seus adversários Olha Eu acho que A Superliga Brasileira Tem muito A crescer Cada ano Vai melhorando Um pouco mais Principalmente Agora com Com a entrada Do Praia Que tem Eles falam Que vai ter Um projeto Consolidado Como é no Feminino Também A gente espera isso Torço muito Pra que isso aconteça É um time Que eu estava Torcendo desde o começo Nós jogamos contra eles O Mineiro Lá no começo Eu até perguntei Nossa Esses garotos São todos do Sada Eles só estão jogando Aqui pra poder Ganhar rodagem Ou o que? Eles não Eles vão jogar Superliga B Pra poder tentar subir Ter o acesso Pro Praia Tomara que eles consigam Então tinha Um time que estava Torcendo desde o começo Porque eu acho Que quanto Sério For A Superliga For ter A porta de acesso Acho que O nível Vai crescendo mais Não só Dentro de quadra Mas acho que O nível Também De ter times Que honrem Os contratos Que fazem Isso é De total diferença Para os atletas Para que a gente Possa treinar Tranquilo Que a gente Possa Descer nosso papel Da melhor forma Possível Então acho Que a parte Dessa próxima O nível Vai crescer Um nível bacana Interessante Nessa última Superliga E acho que Nessa próxima Vai ser melhor Eu acho Que o nível Vai ser Estabilizado Como um Bom nível Quando você Olhar Para o Cenário Da tabela E não Saber Quem é o time Que vai cair Naquela temporada Porque sempre Vai cair dois Ali E você não Saber Quem é o time Que vai cair Isso já Te mostra Que é um parâmetro De uma liga Que vai ser forte Agora Se você conseguir Fazer Olhar a liga E esse time Aqui Dá para dar uma Mexida com ele Dá para fazer Esse time Cair Dá para fazer Um jogo De pontuação Com esse daqui Enfim Ainda não é Uma liga Que eu Existe Mas a Superliga Não é fraca É difícil De jogar Só porque Eu estou falando Para níveis De que as pessoas Esperam De comparação Com outras ligas Então Eu acho Que primeiro Esse nível Esse nível Extra Estabilizado Para mim Já vai ser Excelente Porque Ter times Na Superliga Que não pagavam Os seus atletas As coisas Que não está acontecendo Mais Era o cúmulo Da injustiça Absurdo As pessoas Fazer A gente fazer O que tem que fazer E não receber Então Esse parâmetro De liga De nível forte Graças a Deus Ele está crescendo Que os times Que não estão pagando Estão saindo Agora o nível Técnico De jogo Eu espero Que ele cresça Cada dia mais Cada temporada A gente possa ter Os times Que realmente Vão brigar Para não ter Essa questão De superioridade Logicamente Quem tem mais investimento Vai se sobressair Mas Para que tenham Uma vida Um pouco mais difícil Para que eles Entrem em quadro Vamos ter que jogar E aí fica aquele espetáculo Uma coisa bonita Que eu acho que É o que todo mundo quer Rubinho falava Muito com a gente Assim Que Com a gente não Ele falava comigo Que mais do que Ter um bom jogo É ter aquele jogo bonito Onde o espectador Senta Olha E esquece de tudo E é uma coisa Que ele colocava Muito Para a gente No time do SESI Ele queria Que a gente jogasse Dentro do sistema dele A gente jogava Dentro do sistema dele Quando eu cheguei Do Corinthians Ele Falava Olha O Rubinho Gosto que joga Dentro do sistema Não pode sair Ele é muito metódico Com essa questão Que eu acho muito certo Porque o sistema dele Dá certo E ele colocou O sistema A gente vai jogar Dessa forma Aqui No momento Eu falei Parece que é muito simples Será que isso aqui Vai dar certo Porque Não está parecendo Uma coisa sobrenatural Igual Você jogar contra É uma coisa Meio complicada Mas você fazer o sistema Ele não é E Eu falei Será que vai dar certo Só que Quando começa A liga E você Já está Acostumado Em fazer Aquele sistema dele Sem pensar Porque o negócio É você fazer Sem pensar Você olha Para o outro lado E vê os times Sofrendo Sofrendo muito Com aquilo ali A gente não está conseguindo Aí passa a bola Para o outro lado Toma ponto Aí vai Não sei o que Aí vai Dar uma sequência Porque O sistema do Rubinho Ele é De não muitos erros Mas ele não é só isso É uma questão Muito tática Com defesa Bloqueio Saque Ataque Marcação Tem tudo isso envolvido Mas de uma forma Muito simples De fazer E os outros times Começavam a se incomodar Com isso O time que não se incomodava Com o nosso sistema Nesse ano Que a gente chegou Na final Era o Campinas Porque o Campinas Fazia o mesmo sistema Com o Horácio Então Quando a gente jogava Contra Era bem complicado Sempre era 3x2 Sempre era um jogo pegado Porque Jogo bem duro O sistema do Horácio Com o sistema do Rubinho Era a mesma coisa E tinha jogadores Eficientes Para fazer aquilo Aí Quando a gente chegou Na final Contra o Taubaté Que o Taubaté Conseguiu separar a gente No quinto jogo Lá na final Aí foi a superação Não só porque Eles não fizeram O nosso O nosso sistema Como o Campinas Era fazendo Eles tinham o sistema Dele mais Mais agressivo Eles tinham atletas Que conseguiram Sobressair Dentro do sistema Ah, sem dúvida O Lucarelli O Lucarelli O Douglas Souza Se machucou Se machucou no jogo E jogou muito Nunca vi Tinha jogadores Que conseguiam Sobressair Nesse sistema Então E mesmo assim Conseguimos levar Para o quinto jogo Então Eu acho que Também tem essa questão Também De ter uma liga forte Para que tenha Esse tipo de apresentação Que você possa ir para o ginásio E gostar de ver aquilo Sabe De Nossa Eu esqueci Que eu estava aqui trabalhando Eu esqueci Como as pessoas Que cuidam ali De fora da quadra Nossa Eu esqueci Que eu estava vendo Um jogo de vôlei Fiquei tanto ali Que passou tão rápido Eu acho que isso Também é uma questão Que o esporte Pode proporcionar Tirar as pessoas Desse 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 globo diário Do dia De que eles estão vivendo E ver o vôlei De uma maneira Muito mais gostosa De um esporte Pô Vou sentar Quero ver Vai ser um jogo difícil Vai ser um jogo bacana Vai ser um jogo marcante Eu acho que tudo isso Tem a ver É Verdade Tem razão Arthur Para a gente já dar Uma finalizada Com o nosso amigo aqui E aí Arthur Já para agradecer Não foge da briga não Só fugiu de falar o futuro Mas o resto Ele não foge do pau não O homem não foge Da resposta não Só fugiu daquela E aí Qual o futuro Esse negócio todo Ele não vai falar mesmo Isso aí Não vai ter como arrancar Desse homem não Não Tem que aguardar Vai guardar Alan Primeiramente agradecer você A gente que conhece A sua trajetória Desde a época de você Pela Várias passagens Que você teve Pelo Corinthians E outras equipes Primeiramente agradecer Pela entrevista Você tem um sotaque Meio de mineiro Você é mineiro? Ou não? Eu sou de mim O Fluminel não passou Do barulho Porque estava sem Sada alt Não é side alt Ele fala sada alt Não torce para o sada Nem um pouquinho Viu Patrick? O Alan tem um sotaque Eu que sou mineiro É engraçado Não Você é mineiro Para Nós que somos mineiros A gente O pessoal percebe A gente de primeira O timbre Então Tem como É esconder Para encerrar Então meu querido Pensando assim Em termos de De cultura A gente sabe Que você ainda Tem nessa questão Ainda Ainda não definiu O contrato Seja para o APAM Ou para algum clube Santo André Santo André Santo André Vai ensinar o Santo André O que você espera O que você espera Da próxima temporada Para o vôlei brasileiro Você acredita que a gente Esteja em um patamar Ainda melhor E outra coisa Que eu acho Que é importante Como é que a gente Existe alguma maneira Da gente Talvez fazer uma Superliga Um pouquinho mais Equilibrada Eu falo E aí eu vou Tirando até o meu lado Mineiro Viu Rogério É porque a gente Vê o Sada Vê o Sada Todo ano Depois de 4 anos Não Depois de 4 anos Não vem com esse negócio não Depois de 4 anos Não começa não Chegando no sentido Do âmbito geral O Alan Patrick sabe Que o Sada Não tendo conquistado As últimas duas Superligas As últimas três Ainda foi a que Mais ganhou o título Na temporada Analisando o contexto Geral O que dá para a gente fazer Para a Superliga Ser mais equilibrada E talvez Olha o Apan Uma decisão Talvez ter uma Própria o Guarulhos Uma decisão Dá para fazer alguma coisa A questão da pontuação A gente falava antes Mas também Acaba também Desprestigiando Também A equipe Que investe E faz um trabalho De médio e longo prazo Também Como é que você analisa Essa questão Obrigado pela entrevista Eu já te fiz um punhado De perguntas Não sei se você lembra Mas obrigado A entrevista E sucesso Na temporada Na próxima temporada Obrigado Pelas felicitações Eu acho Que Que a Liga Ela vai É uma É É algo É algo De longo prazo A nossa Superliga Ela vai crescendo A cada dia Um patamar a mais Sim Essa questão Da finalização Do ranking Foi uma Uma assertividade Muito grande Principalmente na época Que ela foi feita Quando foi banido Que é a questão Que eu falei Ali atrás Sobre a questão De times Que não pagantes Então você podia Ter um certo Número de jogadores Nível 7 No seu time É E os outros Teriam que ser espalhados Durante toda É No decorrer da Liga Só que tinha times Que não conseguiam Pagar esses atletas Aí como que você faz Eles querem jogar no Brasil E não tem como Então assim É Tirar esse ranking Foi uma coisa Muito assertiva E eu acho que Que continua Porque Tirou o ranking As equipes Que tinham Condições E competências De investimento Para poder chegar Nas finais Elas continuavam chegando Com o ranking Ou sem ranking Ia continuar a mesma coisa Então Eu acho que não mudou nada Fez a Liga ficar mais forte Porque aí você tem condições De ter Jogadores mais Com nível mais espetacular Assim E isso traz muito Prestígio Para a Liga Traz muita É Não só para a Liga Mas também para os atletas Jovens Eu acredito que Quem não quer jogar Contra atletas internacionais Todo mundo quer Todo mundo quer Ver como esses atletas Atuam Como foi a questão Do Leal Como está sendo agora A questão do Lopes Como foi a questão Do Taylor Sander Todos esses atletas Vieram e prestigiaram a Liga Melhoraram a Liga Então O próprio Facundo Conte Então Isso é uma coisa muito boa Na questão de crescimento Para ter equipes Totalmente Aptas A disputar Como é na Itália É a questão de dinheiro É a questão de investimento É preciso fazer alguma coisa Para que todas as equipes Tenham Um investimento mais forte Eu vou falar da equipe Do Blumenau Ela está crescendo aos poucos O investimento dela E ela tem uma ambição De fazer final De Superliga Em quatro temporadas Em cinco temporadas Então É um projeto Muito pé no chão Muito bem feito Muito trabalhado Então A cada ano Vai crescendo mais Cada ano O time vai melhorando A cada ano Aquela tijolinha Vai sendo colocada Mas Não é só Os atletas Que eles vão escolhendo Mas também É a questão Do investimento Que tem na mão Do projeto Para ele poder trabalhar Então Se você quer Uma equipe competitiva Aquele negócio Tem que abrir o bolso Porque senão Não vai ter Como é a questão Do dólar Do euro Estão mais alto Se os atletas Estiverem em condição De escolher Ir para fora Eles vão para fora Não vão ficar aqui Para receber menos É uma questão Que vem falado Há muito tempo Sobre isso Eu não consigo Entrar muito bem Nessas questões Sobre a questão De uma liga independente Se seria algo Necessário Algo bom A se fazer Não sei Quanto a isso O que eu posso Falar É investimento Se você tem investimento Você consegue montar Um time muito bom Que vai disputar E que vai chegar Como a equipe A equipe do Sada faz Como a equipe do Minas faz Que vem jogando Com jovens atletas Deu oportunidade Para os jovens Desde lá de trás Desde 2015 Eles vem fazendo isso E hoje vem colhendo os frutos Aí tem o Leandro Vissoto Tem o William Que vem fazendo Essa base De pessoas De mais experiência Mas todos os outros atletas São jovens O Leozinho É jovem É da base do Sada O Honorato É cria do Minas Aí vem o Mike É cria do Minas Vem os centrais Que é o Pinta Que é o Juninho Que é esse garoto Que entrou na Sinal O Kelvin Muito bom Entrou Muito bom Excelente o jogador Até o William Falou muito bem dele Então são todos jovens E eles Com esse crescimento Tendo essa oportunidade Hoje eles já são Nível Internacional Entendeu? Já são um nível São jogadores Que podem sim Estar em uma convocação Seleção Brasileira Pode sem estar jogando Numa liga É mais forte Então acho que Esse é o trabalho Se o time pensar Em longo prazo Um crescimento A cada dia mais A cada temporada Colocar um tijolinho ali A cada temporada Subir um pouquinho ali Ao final Vai dar tudo certo Verdade Porque é tudo A renovação Se você for colocar A renovação Da própria seleção chinesa Elas perdiam ali Nos campeonatos internacionais Elas não chegavam Na final Ou se chegavam Perdiam Aí elas chegaram Na Rio 2016 E faturaram O Ouro Olímpico Depois Nos próximos anos Que seguiram Até chegar em Tóquio Elas ganharam Grande parte Das competições internacionais Olimpíada Olimpíada Liga Nacional A Liga Nacional Elas saíram antes Da Olimpíada Isso é uma coisa Que não tem como A gente explicar Olimpíada tem outro peso Olimpíada é outro momento Enfim Não conseguiram repetir O feito que foi aqui Mas é uma demonstração De que Para ter uma renovação Completa Raramente você faz Uma renovação Estando ainda Em alto nível Você precisa cair Estabilizar E crescer de novo Porque é aquilo Que eu estava falando Na questão do Que os torcedores Pegavam um pouco No pé do Rodriguinho Do Cachopa Eu acho que os atletas Para eles se prepararem Eles precisam ser forjados Primeiro Ninguém vira diamante Do nada Ninguém chega No diamante Precisa ser forçado Precisa bater Precisa aprender Então eu acho Que a Liga Vai seguir nesse fluxo também Se todos os times Tiverem esse pensamento De longo prazo De ter realmente Uma base de investimento Para longo prazo Acho que futuramente Nós teremos Uma Liga bem competitiva Com vários clubes Isso é minha opinião Minha visão Não sei se é correta Mas é a minha visão Mas ó Mas é Essa é a nossa O problema é que Sabe o que acontece O público brasileiro É muito imediatista Torcedor é muito imediatista Porque nós estamos Mal acostumados Patrick Nós ganhamos tudo Com as seleções Vimos times Como o Sada Como o Banespa Como a Pirelli Como a Atlântica Boa Vista Vimos o Suzano Vimos o CIMED O próprio Minas Ter times Assim Que jogava de igual Para igual Com os times europeus Entendeu Mesmo com aquelas seleções Mundiais Os caras ganhavam Aqui da gente Mas não ganhava fácil não Tinha que ralar muito Para ganhar um jogo daqui Entendeu Então assim Nós estamos mal acostumados Essa é a grande verdade Como o mineiro Vai ficar mal acostumado Porque se a ano que vem Na próxima temporada Entrar um Blumenau No meio Dos dois mineiros Ou no masculino Ou no feminino Entrar lá O time de Brusque Lá do nosso Do Maurício Thomas Lá Que faz um trabalho Brilhante Por sinal O povo mineiro Vai cair matando Em cima dos caras Essa é a realidade Essa é uma realidade Eu acho que tem que ter Essa briga Porque é uma briga sadia Entendeu É uma briga sadia Exatamente Tem que ter É aquela questão De você não saber Se você vai estar ali Naquele lugar de novo Uma coisa que o Willian Sempre fala O Sebastian Vettel Também fala Quando ele foi campeão Mundial De Fórmula 1 Pela Red Bull Lá atrás Os quatro títulos Os últimos quatro títulos Até o Max Vestap Vai ser campeão agora Ele mesmo fala Para eles Aproveitem esse momento Viva esse momento Porque a gente não sabe Quando a gente vai poder Viver esse momento de novo Por quê? Porque o negócio é muito disputado Tem disputa Tem times Tinha equipes Que poderiam bater Como o Willian Também falou nessa final Ele falou Olha, eu quero aproveitar Cada momento Porque eu não sei se o ano Que vem eu vou estar aqui de novo Então é isso que essa disputa De uma liga forte Traz É você saber Que você tem que dar O seu máximo E que aquele lugar ali Que você conquistou Esse ano Talvez no ano que vem Esteja com outros times Disputando com você É bem por aí Então eu acho que traz Só o crescimento Tanto para o atleta Quanto para o telespectador Para as pessoas que torcem Que gostam Enfim Acho que tem que ter Se não tiver Não é algo Não é sólido Mas algo verdadeiro Sabe? Fica parecendo Que você está jogando Uma coisa Do qual você já sabe o final Não é legal isso Você não deve saber o final Você deve Ficar naquela expectativa Será que vai? Será que vai dar certo? Será que a gente vai chegar? Então é isso Então ter essa abertura Mas é o que eu falei Eu acho que isso vai acontecer Só com os times Tendo essa questão De padrão De investimento De ter um investimento Melhor a cada ano De poder contratar Jogadores melhores A cada ano Para reforçar o plantel E logicamente Sem esquecer De dar oportunidade Para os jovens Eu acho que Se não der oportunidade Para os jovens jogadores Não vai dar certo Porque precisa renovar O Murilo Ele não chegou O Murilo Ele chegou Um cara Um menino Com 16, 15 anos Teve que ralar Para caramba Eu falo do Murilo Porque eu comecei A jogar vôlego Por conta dele Para chegar onde ele está hoje Para ser o cara Que ele é hoje E tem um detalhe Ele tinha a comparação Com o irmão O irmão já era um sucesso O irmão já era Já era Jogador da seleção brasileira Olha que responsabilidade As pessoas não conseguem Ver essa Muita pena Das pessoas que não Tiveram a oportunidade De ver o Murilo Atacando no auge dele Eu graças a Deus Vixe maria Maior jogador da última década Maior jogador da última década Disparado Chegou sendo esse jogador Do nada Ele teve que ter Os percalços As facilidades Os aprendizados Para ele poder ser O que ele é hoje Então eu acho que Essa mescla de jovens Ela tem que acontecer Então é uma renovação Eu falo uma renovação Tem que ter essa renovação Mas é A questão dos times Entenderem Que tem que ter Esse padrão de patrocínio De investimento Mas sem deixar essa renovação Com jovens aparecendo Porque isso Não dá Não tem como Você não colocar Um jovem Para jogar mais Tem que ter um trabalho De base Tem que fazer uma base Muito forte É isso que As grandes equipes Dos anos 80 e 90 Tinha A base Era muito forte O Banespa A Pirelli A Pirelli O time adulto dela Em 91 Em 92 Que fez as finais Contra o time do Banespa Que era a base Da seleção brasileira A base da seleção Era Pirelli Banespa Douglas Douglas Chiarotti Campeão olímpico Base da Pirelli Aqui de Santo André Celsinho Base de Santo André Orlandão Só saiu Para aqui Só saiu De Santo André Porque eu acho Que a mãe dele Deu autorização Porque senão Ele não saia O Jorge Edson Não O Jorge Edson Era mais veterano O Talmo Facharam ele Em Barretos Apareceu na Pirelli Aí Marcelo Negrão Da base Do Banespa Giovani Da base Do Banespa O Tande Veio da base Para o Banespa O Maurício Já era um pouco Mais veterano Você vê Abriu o leque Para a molecada Jogar O Marcelo Negrão Foi campeão mundial Com 16 anos de idade 19 anos Ele já era campeão olímpico É Só que essa questão A gente precisa ter O pé no chão Também nessa questão É uma coisa Que eu vejo Muitos jogadores Mais velhos Falando Alguns Sobre a questão De Na minha época Não tinha uma seleção Sub-23 Na minha época A gente começava Com 15 anos Na minha época Só que beleza Quantos jogadores Você vê com 16 anos Tendo oportunidade Para jogar Superliga Hoje em time titular Nenhum Nenhuma Nenhuma Não tem Então a gente tem que Começar Tem que retrabalhar A base de novo Essa questão Até 40 40 Você está vendo o Gataz jogando Você está vendo o Jamelão Lá jogando Com 40 O Marlon O Marlon tem 44 Então esses jogadores Mantendo o nível E jogando Até ficar mais velho Você não vai ver Um atleta jovem Pegando o lugar deles Você não vai ver Eles bancando Você falou tudo Você falou tudo Então essa questão De Que eu vejo Não estou Desmerecendo Em nada Enfim Mas Ficar falando Alguns sigam falando Na minha época Era com 15 anos Na minha época Eu estava com 15 anos Beleza A sua época Era assim Porque tinha condição De ser assim Hoje em dia Não tem essa condição mais Não tem esse espaço Não tem esse espaço mais Hoje a vida Outdoor até é muito maior Hoje os clubes Não abrem espaço Para jogador de 15 anos Pegar o lugar De um de 32 De um de 35 Não perde Tem que ralar pra caramba Para poder estar onde está É isso mesmo É uma coisa que eu sempre falo Você quer jogar vôlei? Você quer isso? Então se prepara para ralar E se prepara para aceitar também Que muitas vezes Você vai ver um cara mais velho Jogando mal E você não vai entrar E se você entrar No próximo jogo Você vai estar na reserva Tem que entender isso Quer ver uma coisa Quer ver uma coisa Que mudou muito Essa renovação aí Que as vezes não tem E que as pessoas não pegam Esse feeling de diferença É verdade Não, não É verdade Não sai diferenciando Esse é um debate Que nós fizemos muito O próprio Orlandão O Orlando conversou Muito sobre isso O Arthur Quantos jogos você fazia Por ano na base? Quantos eu fazia? Na sua época Na sua época Na sua época Quantos jogos você fazia Dentro do ano na base? Olha, na minha base No Sérgio Eram muitos Porque a gente jogava Três campeonatos Três campeonatos Na base E ainda jogava Superliga B Que hoje Não pode mais Jogar Superliga B Eles cortaram isso aí Não sei porquê Mas então eram Muitos jogos Acho que o meu juvenil Tinha oito a nove times Daí nós jogávamos A Taça Paraná Que tinham seis times Eu acho Se eu não estiver enganado E depois tinha um ali Que era a Copa São Paulo Que eram os melhores Colocados Do primeiro Para o segundo turno Do Paulista Que eu nem sei Se essa Copa São Paulo Tem mais Aí acabava O Paulista A gente ia E jogava Superliga B Sei lá Quantos times tinham? Doze Então O Sesi Tinha condição De fazer isso A gente o sabe O Sesi O Sesi Tinha condição De fazer isso O que acontecia Naquela Eu vou falar Na minha época Que é a mesma Do Marcelo Negrão Que praticamente A gente tem a mesma idade Tá? Você jogava a base O Orlandão também O Orlandão Fez 50 anos agora Você jogava a base Você jogava O campeonato regional Você jogava Os jogos abertos No interior Existe até hoje Mas aí Não são todos os times Que tem mais Você jogava O metropolitano O famoso metropolitano De São Paulo Que era fortíssimo Que vinha time De tudo quanto é lugar Você tinha o campeonato A seleção paulista Aquele Campeonato brasileiro De seleções Que aí Era o campeonato De seleção paulista Carioca Era a tal Era a convocação Da seleção paulista Que era toda a base Então o atleta Da base Ele jogava O ano inteiro Ele jogava O ano inteiro Ele tinha bagagem Ele tinha rodagem Quando ele chegava No adulto Ele já chegava Praticamente Preparado Não pronto Preparado Para jogar Em clubes Grandes Por exemplo Eu não sei como funciona No Sada E nem no Minas Mas no Sese Na minha época A gente jogava A gente treinava No mesmo sistema Que a equipe adulta Era o Gessinho O meu técnico Ele era Um dos auxiliares Do Pacheco Era o Gessinho E o Marcel Hoje cada um Está nos dois melhores times De Portugal E o Marcel Que é do Benfica Acabou de ser campeão Em cima do Sporting do Gessinho Se eu não estiver enganado Então o Gessinho Ele trazia para nós O mesmo Sistema de treinamento Que o Pacheco Dava para o adulto Então quando a gente Treinava com o adulto Às vezes para suprir Uma falta Ou no Paulista Porque a maioria Do time Estava com a seleção brasileira A gente sabia exatamente O que a gente tinha que fazer Porque o sistema Era igual Então tudo isso Era igual Nada era diferente A gente achava assim Nossa O que eu vou fazer Não A gente sabia Talvez nós não tínhamos Aquela A facilidade Para fazer Tantas vezes seguidas Sem errar Mas a gente tinha Uma oportunidade ali De manter um treino Bacana ali Não precisa Aquela coisa Passa do lado Os caras vão errar Entendeu? Não Fazia um treino Agressivo ali Dava para fazer Sendo que a minha base Também Era muito forte Não tinha como falar Os ponteiros Da minha geração Era o Vacari Era o Douglas Souza Era o Fábio Era o Guilherme Era o Juan Que está no Brasília Aí eu Era o oposto Na época Aí o Iorra Era o central Rodrigo Leites Que era o outro central Que estava jogando na Suíça Que jogou no Ribeirão Douglas Barça Já aposentou Aí o Libro Era só o Pureza Nem era um bom Libro Não, não Muito pelo contrário Rui pra caramba O nosso time Era muito bom Não tinha muita coisa O que falar Então a gente só Foi treinando E mantendo aquele nível E crescendo Então Mas é aí que está Por isso que eu falo Hoje Por exemplo É duro Por exemplo Eu participei Eu vi Está até estendendo a live aqui Mas até desculpa O assunto é muito importante Isso aí Você que é adulto Você sabe Que a molecada Hoje precisa ter Espaço Abri espaço Pra ela E O Orlando Foi fazer Uma peneira Aqui no Santo André Ele Ele assumiu Sub 14, 15 É 14, 15 14, 15 Ou 13 Uma coisa assim Alan Apareceu Opa Travou tudo aqui Voltou Oi Travou Apareceu Seis atletas Pra peneira Seis meninos Seis Não montou um time Só pra você ver Lógico que Os tempos são outros São outros Na nossa época Eu posso falar Na minha época Não tinha Celular Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo O teste do Banespa Pelo Globo Esporte Olha Passava no Globo Esporte Só pra você ver Como que eram as coisas Essa é uma discussão Que tanto Nós tivemos Com o Rubinho O Arthur Também Sempre fez essas perguntas Para os grandes treinadores Para o Nicola Como é que é feito Na Itália Como é que é feita Essa preparação Da base Que a Itália Ela teve que se reestruturar Inteira Para montar Essa nova Grande seleção Que fez agora Teve que se reestruturar A Rússia Teve que se reestruturar Para ter essa grande Seleção Que tem hoje Tanto no masculino Como no feminino Tem um fenômeno No feminino lá Que a gente achava Que a Ana Cristina Era o maior fenômeno mundial Apareceu uma Rússia lá Da mesma idade Do mesmo tamanho Jogando de ponteira E passa pra caramba A menina E a menina é gigante É duro Mas tem Então assim Tem que abrir espaço Temos que abrir espaço E assim A Liga Aí que tá o negócio Patrick Se todo mundo Fosse um pouquinho Mais unido Não contra a CBV Não é isso Ser um pouquinho Mais unido Tá Porque eu acho Um absurdo Um absurdo O patrocinador Principal da APAM Não poder colocar O seu patrocínio Lá não pode mostrar E você não poder Falar o nome do time É um absurdo Eu falar Cruzeiro Sendo que o nome É Sada É Sada É esse cara Que montou o time Não foi o Cruzeiro O Cruzeiro só tá com o nome Lá Vamos ser bem realistas Quem banca Quem banca Quem montou o projeto Tudo foi o Sada O dono da empresa Sada Que montou Que é amante do voleibol Um italiano amante do voleibol Vitória Um absurdo Você chegar no Osasco Você não poder falar São Cristóvão Saúde Osasco Porque o São Cristóvão Não é a patrocinadora Da Superliga Mas banca o time Que tá participando Foi ela que pagou A inscrição De cada atleta Foi ela que pagou Todas as taxas De contratação Que é outro absurdo Que paga um horror É quase uma folha De pagamento De só de taxa Porque ninguém sabe isso Viu Patrick O pessoal não sabe Quanto custa Inscrever um atleta Pra Superliga A taxa de transferência Eles não sabem Eu também não sabia Eu fiquei sabendo Através do Orlando O Orlando me contou Eu falei É isso, isso, isso Taxa de arbitragem Você tem que pagar tudo Eles não tem ideia De quanto custa Um campeonato Então eu acho um absurdo Você não ter Se o Barueri O Zé Roberto Ter que vir Na Sport TV E ver os comentaristas Fazendo campanha Nós fazendo campanha Pra arrumar um patrocinador Pro Barueri Não perder esse projeto Maravilhoso Que o cara Tá bancando O bolso dele O Bernardinho Se virando lá O Luiz Omar Eles não estão falando Só do feminino Aí você vê No masculino também O desespero Dos caras O Vedacity O Anderson Puta de um trabalho Que ele tá fazendo lá Desculpa o palavreado Conseguiu renovar Parabéns a Vedacity Pelo incentivo A Eleva também Parece que renovou Com o Blumenau Essas empresas Tem que aparecer Gente Tem que dar oportunidade Por que que eu não posso falar Fiat Fiat Gerdau Minas Eu tenho que falar Só Minas Quem banca Esse time campeão Brasileiro Aqui E quem chegou Na final É esses dois Patrocinadores Quem banca Ali o salário Dos caras Que se for depender Do clube Ou de uma instituição O Patrick tá aí De prova Eles não tem condição De bancar o salário Que vocês merecem receber Que ainda vocês ganham Muito pouco no Brasil Por isso que o pessoal Tá indo tudo embora Vocês não ganham O salário merecido Digno Não tô culpando também Ninguém por isso não Viu gente Vamos deixar a coisa Bem clara Mas eu acho Que o nome do patrocinador Tem que aparecer sim É o nome do time É o cara que paga a conta Vocês levam O nome do patrocinador Eu sei que vocês levam Com muito orgulho Porque é dali que sai O seu salário Sai toda a estrutura Que você tem Lógico Tem uns patrocinadores Que nem Não vou citar nome aqui Mas o que fizeram Com o Maringá O que fizeram Com o Uberlândia Isso não se faz Ou assume o compromisso Ou não assume Não chegar a iniciar Temporada E cortar E os caras Contratando todo mundo Já assumiu o compromisso Com o atleta Que nem fizeram Em Uberlândia Projeto sério Porque o Honorato É um cara sério Ele não merecia Esse tipo de coisa Ele não merecia Ele não merece Esse tipo de coisa Porque ele é um cara sério Então assim Você tem toda a razão Se não abrir espaço Nosso voleibol Só tem a acabar E nós temos O melhor seleção do mundo E vocês Lutam dia a dia Pra manter Isso aí É esse que é o negócio Não importa quem é convocado Ou não O cara que não é convocado É o que faz Esses caras Que foram convocados Ser o que eles são Lá fora Se você não der trabalho Pros caras Os caras também não crescem Se você não jogar Uma bolada No meio da lataria Como a gente fala O cara não acorda No jogo Mas é isso aí Gente Estendendo demais Aqui E viu Patrick Pra descontrair Um pouquinho Quebrar um pouco Essa tensão Dessas conversas Que é duro A seleção Do Arthur de Figueiredo Ele é mineiro Ele fala que é mineiro Mas ele não torce Pra nenhum cubano Tá Um dia ele falou lá Que o oposto É o Bife Não é Bife Bife O Bife Ele tinha que Ele tinha que naturalizar Lopes Bife Erleã Sanches Esse Aí o Domega Pô O que ele quer Ele quer naturalizar A seleção cubana Pô Ele quer naturalizar A seleção cubana E quis trazer O Diágua E o Joel de Espanha De volta Pra ver se eles Topam brincar aqui Ô Jair Ô Alam Vai me xingar Até a alma agora Mas Não Mas os cubanos A gente sempre brinca Porque Você pega a geração De Cuba Agora Você tem aí Vamos falar de cubano O Real Que foi naturalizado Que é brasileiro Que é cubano Simão Você pega aí O Leão Leão Lopes Lopes Mas o Lopes Tá naturalizado aonde? O Lopes é cubano Ainda O Lopes é cubano Mas você quer naturalizar ele Ele pode jogar Ele pode Ele pode Ele O BC O BC também O Elian Funciona essa questão De eles voltarem Mas podem voltar agora Eu sei que o O Simon pode E o Lopes também Olha aqui Olha só os times Que nós estamos falando Que pode jogar Pela seleção de Cuba Gente Olha os caras Sanches BC O BC Erlian E o Simon Lopes Lopes Eu não sei como funciona Para eles voltarem Mas eu sei que Eu não cheguei nem a perguntar Para o BC Como funciona essa questão É uma coisa que eu até esqueci Eu conversava tanto com ele Isso eu esqueci De perguntar Mas eu sei que o Lopes Voltou para jogar Algumas coisas Pela seleção E o Simon também Então eu não sei Se vai abrir Se são todos Como que funciona Se são todos Que podem voltar Para jogar A seleção cubana Faz muita falta Para o voleibol Para os amantes Do voleibol A seleção cubana Faz falta demais Faz falta demais Olha os jogadores Que você acabou de falar Pelo amor de Deus Olha o time Que esses caras tem Não estou querendo Defender aqui não Tem muita gente Que leva isso Para o lado político Gente Eu tive o prazer De ver a seleção De 90 Da Cuba Jogar Eu tenho dois autógrafos Do Joel do Espanha Que para mim O maior jogador cubano Da história Quem viu Viu Quem não viu Vai para o Youtube Entendeu É assim É o que eu falo Para o povo aqui Não Tem um ou outro jogo Tem uma outra coisa Que mostra aí Que é a final Da Copa Do Campeonato Mundial No Brasil Aqui Que era ele atacando De um lado E o André Azorzi Da Itália do outro Era só bola para os dois Só bola para os dois E tudo no chão Meu amigo E tudo no chão Com aquela bola lenta A época de 2008 Até 2013 Sei lá 14 Que aí já era Leão Leal Hernandes na saída Acho que era Rizuelo na mão Mas você fala Que esses caras aí Fala para o Bicê Fala para o Bicê Fala assim Tem um cara Da Rádio Poloesportiva Que é fã de cubano Fala para ele Que ele parece O Joel Despanha O sorriso dele Vai dar a volta aqui Eu falei isso para o Lopes O Lopes O sorriso dele Deu a volta Meu amigo Esse cara é ídolo É ídolo dos caras Não adianta Os caras são fogo Mas é É muito legal isso Eu sempre fui fã Do voleibol de Cuba Sempre fui E sinto muita falta Vamos lá Arthur Para a gente finalizar Coitado Quase duas horas de live Meu Deus Falei para ele Que era uma hora só Meu Jesus Amado Está tranquilo para mim Não Agradecer Mais uma vez Agradecer A entrevista Essa live Especial Contigo Especial mesmo Só desejar sucesso Para a ciência Que a gente fala Um bocado Mas a gente fala Futebol Acho que A pole Ela tem esse diferencial Acho que A gente foi analisar Das rádios Dos veículos de comunicação Modéstia à parte A gente tem Uma equipe Uma das melhores equipes Do país Em termos Modéstia à parte E compreensão Sobre o voleibol E você sabe muito bem A gente Trabalhando aí Muitos anos Com o voleibol Com vocês E agradecer Se desejar Só sucesso Que você tenha Uma temporada De muito sucesso E é claro Pensar A larga Seleção Brasileira É uma realidade Sim A gente Até como Comentava A questão Por exemplo Do Rodriguinho Que tinha Vindo em constância Ali no Sara Com lesão Eu acho que Você tendo Uma temporada Regular E é claro Brigando por Tito Você pode Com certeza Ser lembrado Pelo Renan E o Axia Tem futuro Para isso sim Obrigado Com certeza Imagino que agradeço Muito obrigado Continua treinando E buscando cada dia mais O nosso espaço Com respeito E tudo E se lá na frente For merecedor Vou receber Com o maior orgulho E amor do mundo Mas não tenho dúvida E de nós Aqui Da minha parte Muito obrigado Primeiro Por ter aceitado O nosso convite Aqui Ter esse papo gostoso Falando em voleibol E cara Você é um grande Jogador Todo mundo Sabe disso E eu espero Que o seu futuro Seja em equipes Que realmente Mereça você Não essas Porcarias Que tem aí Por aí Que graças a Deus Estão sumindo Foi até bom Você ter falado isso Está sumindo Graças a Deus Ainda tem que tirar Tem que remover Um pouco esses câncer Do voleibol E que você Eu torço Pela sua renovação Com a Pan Tenho certeza Que vão chegar Num desfecho logo E assim Que você esteja Num lugar Muito bom E que Vai aparecer Mais ainda Seu voleibol Tenho certeza Que Você vai chegar lá Se é a seleção Da base Não vai deixar De ser da seleção Adul Então assim Cara Muito sucesso Muito obrigado Por ter aceitado Nosso convite E outra coisa Muito obrigado Pelo que você Faz pelo voleibol Pelo público Do voleibol Pelos amantes Do voleibol Cara É caras É caras como você Como o Guiga Como o Birigui Fala o Matheus Brasília Mas depois vai falar Não, ele não Porque Depois ele vai querer Se crescer Vai querer se crescer Vai crescer Aí o Matheus Aí que está Vai agarrar A oportunidade Lá no SES Lá com o Anderson Tenho certeza E cara Muito sucesso Aí Mesmo Estamos na torcida Por você E queremos ver você Onde você se sente bem Jogando bem É isso que importa Para a gente Muito obrigado Pelo que você faz Pela gente Eu que agradeço Acho que minha Contribuição Para o vôlei Ela é muito pequena Perto de outros Grandes jogadores Que podem contribuir Muito mais Mas eu acho Que é a gente Tentando fazer O nosso melhor Bem feito Aquilo que a gente Pode tocar A gente ir lá E tocar com respeito Com tranquilidade Com humildade Sabendo o que está fazendo Que vai formando E vai criando Uma rede interessante De divulgação Eu tenho sempre Na minha cabeça Que não é só vôleibol Como eu disse no começo É muito mais do que isso Acho que é uma Ferramenta de mudança Uma ferramenta De inserção de pessoas Dentro da sociedade Dar oportunidade Para que as pessoas Possam mudar suas vidas Sejam pessoais Seja Da sua família Isso A gente tiver Mais questões esportivas Mais Conversa sobre essa Acho que isso pode Trazer uma mudança Muito grande Estava fazendo uma pesquisa Estou escrevendo Estou escrevendo um negócio Não vou falar o que é Mas enfim Eu vi um negócio Do Sérgio E o Sérgio Fala uma coisa No livro dele Até que eu tenho Ele autografado E o Sérgio fala Eu tive vários 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 rumos Para poder Dar errado na vida E eu tive um Que me salvou Que é o vôleibol Então acho que o esporte Muda a vida das pessoas Isso é Uma vitrine Todo mundo pode ver Mudou a vida Do Sérgio Mudou a vida Daquela judoca A Rafaela Que Lá do Da cidade Cidade de Deus Cidade de Deus Então assim Muda a vida De várias pessoas E acho que é uma Ferramenta muito importante Cada dia a gente Posso olhar com ela Muito mais carinho Com muito mais Apreço Às vezes a gente Pensa só no futebol 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 Mas a gente também Pode olhar para o outro lado Também Pode ver um vôleibol Pode ver um judô Pode ver uma natação Pode ver uma ginástica artística Isso é muito importante E se a gente tem Uma pedra fundamental Do esporte Muito bem Implantada E cada dia Mais lapidada E desbastada A gente consegue fazer Um país Muito melhor Do que a gente tem hoje Com muito menos Desigualdade De pensamento Com muito menos Agressividade Porque tudo hoje em dia É motivo de agressividade A política é nível de agressividade A religião é agressividade A sexualidade das pessoas Que nem deveria ser algo A ser comentado Enfim É nível de desigualdade De brigas Então acho que o esporte Ele tem esse Esse caminho de união De trazer as pessoas Para uma socialização É uma sociedade Onde a gente precisa Do outro Onde a gente pode entender O outro Pode jogar E pode se melhorar Dentro do esporte Mas também conhecer as pessoas Então Obrigado pelo que vocês fazem Eu acho que Trazer as pessoas aqui Para poder falar um pouco De voleibol Seja elas Muito campeãs Ou ainda em iniciação Isso é muito importante Para que abra essa janela Para o público Poder ver Que existe Existe voleibol Tirando os 12 Convocados da seleção Porque é os que estão em evidência Então são os mais conhecidos Mas às vezes esquecem Dali Ah, você joga voleibol Aí as pessoas perguntam Ah, mas você joga na posição de quem? Você já jogou com o Lucarelli? Você já jogou com o Wallace? Então Você fica naquela Joga na posição desse Então às vezes você está jogando As pessoas perguntam Você está jogando? Não estou te vendo Estou jogando A esporte que transmite os jogos Então assim É muito mais Inserir esses atletas Nesse contexto de visualização Acho que vocês fazem muito bem isso Acho que é a gente Que tem que agradecer E cresça cada dia mais Cada dia mais A gente possa ter essa vitrine A gente possa ter essa Levar esse esporte Para mais pessoas Principalmente Para o público que ama Verdade Você falou tudo, cara Nós que agradecemos E que vocês Abram essas portas Para a gente E você Cara A casa aqui é sua A hora que você quiser Estamos à disposição sua Muito obrigado mesmo Você tem aí Nós temos os contatos Eu e você Cara Estamos juntos E na hora que você Terminar de escrever Alguma coisa Que você está falando aí Nós divulgamos aqui Com certeza Tá bom, meu amigo? Pode contar com a gente E muito obrigado a você E a todos que participaram Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Rádio Polo Esportiva A Rádio de Todos os Esportes A Rádio do Vôlei A Rádio de Todos os Esportes Beijo a todos Grande abraço E até a próxima Até, gente Tchau, tchau Tchau, tchau